Muito obrigado, irmão Neville. Boa noite, meus preciosos amigos. Estou muito contente por voltar esta noite a serviço do Senhor, nosso Deus. Este é este. Ah, sim. Está bem. Eu o segurei aqui por tanto tempo esta manhã que sinto que devo ser bem rápido esta noite. Como foi terrível por estarem de pé e também estar assim esta noite. Assim, não vai demorar até termos espaço para vocês assim que a igreja esteja terminada. Mas não planejamos ficar muito tempo esta noite. Mas amanhã à noite esperamos ficar por mais tempo. Amanhã à noite, se alguns puderem vir amanhã à noite, esperamos desfrutar no Senhor. Haverá bons homens aqui à noite, amanhã, todos tendo um pouco de tempo. Vamos servir comunhão à meia-noite, amanhã. Tenho certeza que vão gostar de participar. Quando os outros estiverem pulando, gritando, dando tiros e bebendo, vamos ficar reverentemente inclinados perante Deus e tomar a comunhão. Começando o ano com... Entregando nosso coração a Deus em dedicação a Ele. E estarão aqui alguns ótimos oradores amanhã à noite, com certeza. Irmão da Georgia, o irmão Palmer, um pregador maravilhoso. O irmão Junior Jackson estará aqui amanhã à noite. O irmão Biller, o irmão Neville, que coisa continua assim. Ótimos homens de Deus que estarão aqui. O irmão Willard Collins e todos esses irmãos que nos têm dado tão boas mensagens. E talvez outros estarão aqui. Por isso, esperamos desfrutar amanhã à noite. Agora, a minha esposa disse, não digas nada. Mas tenho de dizer. Desculpa por ter dito império esta manhã em vez de árbitro. Billy, sentado ali atrás, disse, lá vai. Eu disse, o império, ele tem de ter um império. Quis dizer árbitro. Sou como disseram sobre o holandês. Não olhem para o que eu digo, mas para o que quero dizer. Acho que me entendem depois de todos estes anos. Sabem que é sobre... Já faz 30 anos que estou atrás deste púlpito aqui. 30 anos neste tabernáculo. Vocês têm de me conhecer a esta altura, não tem? Oh, que coisa clara que a minha instrução é limitada. Mas não consigo falar, mas faço um ruído verdadeiro para o Senhor. Eu creio que foi o Dr. Lamza, da Bíblia Lamza, na tradução, disse, uma vez que estava falando, não sabia que ele estava ali e veio e estava falando sobre o Urim Tumim. Então, ele estava falando daquela luz e disse, o que acontece com essas pessoas hoje? Ele disse, o motivo das pessoas, os tradutores, não poderem traduzir a Bíblia, certo? Foi porque os tradutores tentaram traduzir num elevado yiddish. E Jesus, ao falar, falava comumente, como as pessoas do povo. Sabe que há uma escritura em Lucas que dizia, o povo comum ouviu-o de bom grado, falava na língua deles. Espero que seja assim mais uma vez. Estamos contentes pelo Senhor. Agora, se vi essas senhoras de pé, já é bastante ruim ver os homens, muito menos moças e moços, senhoras, e assim por diante, de pé, ao longo das paredes, criancinhas. Mas, não temos espaço em lugar adequado. Rogamos que da próxima vez tenhamos reuniões, depois dessa semana, depois desse tempo, sabe? E a seguir, pelo que sei, são esses sete selos. Querendo, Senhor, vamos começar imediatamente, assim que a igreja esteja terminada, construída, para que possamos estar aqui. Vamos ter uma nova dedicação e, talvez, dentro de duas ou, talvez, três semanas de reuniões seguidas, chegando aos sete selos. Assim, esperamos desfrutar desse tempo no Senhor, e todos vocês que estão, são de fora da cidade, vamos enviar por correio cartões para avisar o horário, talvez, com uma ou duas semanas em antecedência. O empreiteiro, pelo que percebi que o Billy disse, esta noite, estaria terminando no dia 10 de fevereiro. Acabar no dia 10, vamos começar, então, por volta do dia 15. Assim, mal, tenham terminado, vamos começar. A velhinha irmã Kid telefonou-me há pouco, estava quase chorando, disse, Irmão Branham, tentamos tanto ligar esse velho carro e não pegou. Ore para que ele pegue, vou amanhã. Ela disse, será que consigo encontrar um lugar para ficar? Eu disse, não se preocupe, vamos ter um quarto para a irmã Kid. Ela disse, bendito seja. Ela disse, sabe, se vai ter culto até a meia-noite, não quero sair à meia-noite. Sabe, ela tem quase 85 anos ainda no Ministério. Sabe, o que fazem? Tem um gravador, pegam, as minhas mensagens vão aos hospitais, e, de casa em casa, tocam as fitas. Se isso não é persistir, isso não é reforma, é manter a fé até o final, morrendo com a espada na mão, assim que se deve fazer. E depois ela disse, sabe, se eu pegar a estrada à meia-noite e depois à meia-noite e tentar chegar em casa, esses demônios bêbados, dirigindo, passando por todo lado, disse, esses demônios andando por aí, eu ficaria morrendo de medo. Irmão Pat, claro que essa velhinha, quantos conhecem a irmã Kid? É uma pequena santa. Sabe, pense só, anos antes de eu nascer, e sou velho, ela estava aí nas montanhas, e o irmão Kid, ela lavava o dia todo numa tábua para ganhar 15 ou 20 centavos pela lavagem, para mandar a algum lugar naquela noite, e ele ia pregar naquelas minas de carvão em Kentucky, onde uma pessoa tenha guardá-lo com uma espingarda para subir a montanha onde pregava. Será que devo ser levado para o céu com tudo fácil, enquanto outros lutam para alcançar o prêmio e navegaram por mares sangrentos? Devo lutar se eu vou reinar, aumenta minha coragem, Senhor, quero teu apoio. Pela tua palavra, é o que quero esta noite. Agora, suponho que os gravadores estão ligados... Ah, perdão. Uma irmãzinha tinha um bebê aqui que queria dedicar, e disse-lhe que faríamos hoje à noite, com certeza, e amanhã à noite vamos dedicar os bebês, culto de cura, tudo o que pudermos fazer. Vamos ter tempo suficiente. Então, se a irmãzinha estiver aqui e tiver seu pequenino, eu deveria ter umas pessoas que vieram de muito longe. Estavam aqui esta manhã para uma entrevista particular, para alguma coisa, e deveriam se encontrar lá esta manhã, e Billy teve que deixá-las esperar até a noite, e não pôde encontrá-las hoje à noite. Se estiver aqui, irmã, fique um bom tempo esperando, e vendo se ele poderia encontrar a senhora, havia duas delas, e estava em entrevista particular de fora deste país, então, temos a esperança de que se não encontrar, assim que é possível, talvez amanhã à noite, quando eu chegar. Agora, é que esta senhora com o bebê, com o suéter azul, suéter meda, eu não quis dizer isso, querida, seja o que for, parece um vestiginho ou algo assim, suéter longo. Quantos sabem o que é um suéter longo? Claro, é como uma jaqueta bem longa, para mim. É o bebezinho de Dallas, que coisa ótima. O irmão poderia subir aqui. Desculpe. Bem, eu até que gosto desta fitinha. Qual é o nome dela? Rebecca Lynn. L-Y-N-E. E qual o sobrenome dela? Saban. Rebecca Lynn Saban, certo? Posso? Ok. Quer sentir falta disso? Belezinha. Rebecca Lynn Saban. Esta família passou por muita coisa. Esta senhora aqui e seu marido, recentemente, foram salvos trazidos ao conhecimento do Senhor e agora, em sua união, Deus deu esta linda, pequena Rebecca e a estão trazendo ao Senhor. Agora, muitas pessoas chamam de batismo infantil na igreja metodista e muitas outras. E as aspergem com água quando são bebês. Agora, tudo bem no que me diz respeito, mas sempre tentamos dizer exatamente o que a Bíblia diz para fazer. Na Bíblia, nunca houve batismo de criança. Em nenhum lugar da história, até a Igreja Católica Primitiva, que saibamos, estavam tão longe quanto o Evangelho. Portanto, é apenas uma maneira de dizer isso, mesmo assim. Veja, você tem que ter a interpretação. Então, Mas, na Bíblia, trouxeram filhinhos a Jesus para Ele nos abençoar e colocou as mãos sobre eles e o abençoou. Continuamos a fazer isso. Agora, inclinemos a cabeça. Nosso Pai Celestial, esta moça e rapaz vem hoje à noite com esta adorável pequena Rebeca que lhes foi dada aos cuidados para estar sob a admoestação de Deus e a trazem hoje para a apresentação ao Senhor. Quando a mãe deu dos seus braços aos meus, então eu dou dos meus braços a ti esta pequena Rebeca. Deus, sê com ela e abençoa. Abençoa o Pai e a Mãe, que todos tenham uma vida longa e leal. Se for possível, ver a vinda do Senhor Jesus, que esta criança cresça no conhecimento do Senhor e que, se houver um amanhã, que ela seja uma grande testemunha para ti. concede, Senhor. Agora, se estivesses aqui na terra, essas mulheres e homens trariam seus filhos a ti, mas nós, os ministros do Evangelho, somos teus representantes. Então, nós damos a ti este bebê para uma vida de serventia em teu reino, em nome do teu filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Bendita seja Rebeca. Que belezinha. Que Deus abençoe vocês dois e o bebê. Seja uma vida longa e feliz em serventia a Deus. Não sei se sou forte o suficiente ou não. Ele é um bem garoto mesmo. Qual o nome dele? Daniel Stanley Victor Cleveland. Pequeno Stanley. Que belo nome. Que menino bonitinho. Acho que tem. Tem um bom garoto. Já está bem. Não praticamos isso. Apenas fazemos, sabe? Não há nada formal. Certamente ele é muito doce. Esqueci o sobrenome. Não disse direito. Cleveland. Muito bem. Inclinemos a cabeça agora. Pai Celestial. Este casal traz este bebê. O pequeno Stanley Cleveland. A ser dedicado ao Senhor Jesus. E como o pastor aqui da igreja e eu. Estamos em unidade. Na obra do Senhor. Damos a ti. Esta criança. Para uma vida de serventia. Tu deste para a mãe e o pai. Agora. O entregam a mim. Em meus braços. E eu o coloco. Dos meus braços. Nos teus. Deus abençoe. A mãe e o pai. Abençoe o menino. Todos. Tenham uma longa vida. E feliz. Servindo a ti. Que a criança seja criada. Na armastação de Deus. Para serví-lo. Temê-lo. E amá-lo. Todos os dias da sua vida. Agora. Trouxeram filhos a ti. Para que os abençoes. E nós com nossas mãos. Sobre o filho. O abençoamos. Em nome do Senhor. E que viva uma longa. Uma longa vida. E feliz. Com saúde e força. Em teu serviço. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Pequeno Stanley. Que belo menino. Vocês têm. Agora. Vou pedir. Um pequeno favor. Para os pequeninos. E os adolescentes. E sei que é difícil. Ficar parado. Muito tempo. Porque suas pernas começam a ter câimbras. Mas estou abordando algo. Esta noite. Que nunca fiz antes. E há algo. Sobre o que vou falar. Que nunca pensei em falar. Sobre isso. Portanto. Esta manhã. Não quis. Por esse tempo. Antes da mensagem. Eu nunca. Terminei de falar. Sobre o meu absoluto. E creio que. Jamais. Terminarei. Espero que nunca. Ele é tão maravilhoso. Mas. Esta noite. Vou falar sobre algo. Não conheço. Agora. É notável. Um ministro dizer. Que falará. Sobre algo. O que não sabe. Mas. Estou me aventurando. Com o melhor do meu conhecimento. Para que esta igreja. Possa. Entender. De modo que. De maneira nenhuma. Ocultarei de vocês. Algo que seja proveitoso. Então. Esta gravação. Suponho que os rapazes. Estejam gravando. E. Se for o caso. De você. Pegar esta gravação. Quem estiver ouvindo a fita. Lembre-se. Que se algo é confuso. Para você. Não diga nada. Apenas o que está na gravação. Não diga nada. Contrário. Do que está. Na gravação. Muitos escrevem. Sobre a semente. Da serpente. Dizem que eu disse. Isto e aquilo. Boa gravação. E eu não disse. Dessa forma. Vejam. As pessoas julgam mal. Sabem. Uma vez. Jesus. Depois da sua ressurreição. Estava caminhando pela praia. Com os apóstolos. E João. Estava reclinado. Ao seu peito. E disseram. O que acontecerá com este? Jesus disse. Se quero que ele fique. Até que eu venha. Que importa. E saiu. Dito que João. Ia viver. Para ver a vinda de Jesus. A escritura diz. Não obstante. Nunca disse dessa forma. Nunca. Apenas disse. Se quero que ele fique. Até que eu venha. Que importa. Nunca disse que ficaria. Mal entendido. E agora. Não é que eu esteja condenando alguém. Por fazê-lo. Porque eu mesmo faço assim. Todas as pessoas fazem. Se os apóstolos que caminharam com o nosso Senhor. O entenderam mal. E nunca puderam entendê-lo totalmente. Só no final disseram. Agora entendemos. Agora cremos. E temos certeza de que ninguém tem. Que te dizer nada. Porque sabes tudo. Jesus disse. Agora credes. Depois de todo aquele tempo. Até que enfim entenderam. Credes. E isso é o ser humano. Todos somos humanos. Vamos ter mal entendidos. Mas se for um pouco confuso para você. Toque a gravação outra vez. Ouça atentamente. Tenho certeza que o Espírito Santo revelará a você. Então os pequeninos. Segurem seus améns. Os pequenos. Esperem só um pouquinho. Porque quero que recebam isso. Com toda certeza. Porque muitos não terão a gravação. Então quero que vocês recebam com certeza. E vamos abordar isso por 35 ou 40 minutos. Tão reverentemente quanto possamos fazê-lo. Tempo tremendo para mim. É algo que ocorreu. Eu não sei o que fazer. Estou num ponto mais terrível que eu haja enfrentado em meu ministério. Assim sendo, inclinemos a cabeça antes de abordarmos a palavra. Pai Celestial, um tempo atrás preguei sobre o tema presumindo. E presumir é aventurar sem autoridade. E talvez esta noite, Senhor, eu coloquei sobre meus ombros interpretar algo às pessoas sem ter visão disso. Portanto, Senhor, inspeciona-me nos pontos onde devo ser inspecionado. Senhor, fecha minha boca. Tu fechaste a boca do leão na cova com Daniel para que não lhe fizessem dano. Senhor, peço que se eu tentar interpretar algo erradamente, Tu ainda tens o poder para fechar a minha boca. Mas, se for a verdade, então, Senhor, abençoa e deixa que seja exposto. Tu conheces as condições e o que se aproxima. É por isso que venho, neste momento final, ao púlpito tentando interpretar estas coisas. Rogo que nos ajudes. Abençoa esta pequena igreja. Este grupo que vem aqui, sob este teto, que peregrina conosco, aqui na cidade, muitos que vêm de outros estados, e quando caem as sombras à tarde, estamos tão felizes de ter um lugar para frequentar. quando o mundo está tão confundido e não sabe onde se encontra. Estamos felizes de ser, o nome do Senhor, uma torre poderosa, e os justos correm para ela e estão salvos. Não tanto as palavras, mas revelação. Então, rogamos, Pai, enquanto as luzes vão entardecer, vêm ao pôr do sol e cremos que este é o tempo em que estamos vivendo ao pôr do sol. E solenemente te agradecemos, Senhor, de todo o coração, pelas coisas que tens feito por nós, e, Senhor, no decorrer das eras, eu te agradeço por permitires as visões que tens dado, cada uma delas perfeitamente, e cada interpretação de sonho tem sido assim. Portanto, sabemos que só tu poderias, Senhor, ser assim porque somos mortais, nascemos em pecado e não há coisa sã em nós. Mas, de pensar que tu podes pegar isso como um ser humano, lavá-lo através da água da palavra e pelo sangue de Cristo e estender a mão de tal modo que uma pessoa não use seu próprio entendimento, mas permite que a mente de Cristo, que sabe todas as coisas, venha e fale e use um tabernáculo. Obrigado, Pai. Agora, louvamos o teu santo nome, abençoamos este grupinho esta noite em teu nome, abençoamos o pastor, o irmão Neville, um nobre servo de Deus, abençoamos os diáconos e os administradores e cada membro do corpo de Cristo aqui e em torno do mundo em nome do Senhor Jesus. Enquanto vemos esta sombra escura, sombria e horrível caindo através da face do cristianismo, sabemos que o tempo se aproxima. Haverá um arrebatamento e a igreja será levada. Senhor, permite-nos continuar marchando, olhando para o autor e consumador Cristo. concede, Senhor, enquanto nos movemos para a frente em nome do Senhor Jesus para fazer estas coisas que foram colocadas em nosso coração. Rogamos que estejas conosco e nos ajude e recebe glória, Senhor, porque nos aproximamos de ti com tua palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, se tiver um lápis e papel, gostaria que anotasse algumas coisas ou o que quiser e que esteja preparado. Então, na gravação também, se você quiser apontar as escrituras, pois creio que a escritura é o que vale. Agora, queremos ler um texto esta noite, uma leitura da escritura no livro da revelação de Jesus Cristo. creio que esta é a revelação de Jesus Cristo segundo está escrito no livro. Qualquer outra revelação que for contrária a esta revelação está incorreta. Creio que esta citação deveria ser repetida. Qualquer revelação que não estiver de acordo com esta revelação e não trouxer esta revelação à luz é uma revelação errada. Tem de ser escriturística. Agora, no capítulo 10 do livro da revelação de Jesus Cristo, quero ler os primeiros versículos, os primeiros sete versículos, de 1 a 7. Ouçam bem e orem por mim. e vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem e por cima da sua cabeça estava o arco celeste e o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo e tinha na sua mão um livrinho aberto e pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e clamou com grande voz como quando Brahma o leão e havendo clamado os sete trovões fizeram soar suas vozes e sendo ouvidas dos sete trovões as suas vozes eu ia escrevê-las e ouvi uma voz do céu que me dizia sela o que os sete trovões falaram e não o escrevas e o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre o qual criou o céu e o que nele há e a terra e o que nela há e o mar e o que nele há que não haveria mais demora mas nos dias da voz do sétimo anjo quando tocar a sua trombeta se cumprirá o segredo de Deus como anunciou aos profetas seus servos e meu tema se assim posso chamá-lo esta noite é este este é o sinal do fim senhor todos sabemos que estamos vivendo em um tempo glorioso para a igreja mas um tempo horrível para o incrédulo estamos vivendo num dos tempos mais perigosos de todos de tudo que alguma vez foi desde que o mundo começou nenhum profeta apóstolo nunca nunca em tempo em tempo algum jamais viveu em um tempo como o que nós agora vivemos este é o fim escrito está nos céus escrito está na face da terra escrito está em cada jornal este é o fim se você conseguir ler a escritura os profetas viveram no tempo quando a escritura estava na parede para uma nação mas estamos vivendo quando a escrita está na parede para o tempo todas as nações a terra tudo o tempo está no final portanto devemos esquadrinhar as escrituras para descobrirmos a hora em que estamos vivendo sempre um profeta verdadeiro de Deus vai às escrituras por isso ele fica seguro de que vai ser daquele modo no antigo testamento quando os profetas diziam alguma coisa sempre havia um profeta em algum lugar com a palavra que permanecia com a palavra ele observava Deus pelas visões e se sua visão fosse contrária a palavra então sua visão estava errada é assim que Deus leva sua palavra ao seu povo consegue me ouvir lá atrás muito bem na verdade não sei como começar agora tem sido um grande privilégio para mim saber que este tabernáculo foi minha primeira igreja é uma coisa gloriosa nunca esquecerei mesmo que Jesus tardasse e eu vivesse por centenas de anos lembrarei hoje em que coloquei a pedra fundamental ali na esquina e da visão que me deu aquela manhã sobre este tabernáculo todos se lembram disso está nos livros e tem-se cumprido ao pé da letra sem faltar nem um pouquinho agora creio que não haja nada que ele tenha falado todos estes anos da minha vida que eu tenha dito as pessoas a não ser o que tenha acontecido e muitas pessoas tem vindo com sonhos que ele por sua graça me permitiu interpretar a elas e muitos tem vindo com sonhos e com problemas que não pude interpretar mas não tenho procurado introduzir para vocês um truque que tenha todas as respostas tenho procurado ser honesto e de lhes dizer a verdade e só disse-lhes o que ele me disse então quando vim a mim então eu podia lhes dizer e quero lhes advertir no dia em que estamos vivendo há muitos não dizendo nada contra pessoas mas quando você vir uma pessoa que tem resposta para tudo isso é contrário a palavra Jesus disse no tempo de Elias havia muitos leprosos mas só um foi curado em muitos anos 80 ou mais viveu aquele Elias e só um leproso foi curado muitas viúvas no dia de Elias mas só foi enviado a uma encontramos encontramos que há muitas coisas que Deus faz que ele não revela seus servos e nenhum servo é maior do que o seu senhor então Deus não repartirá sua glória com ninguém ele é Deus e quando e quando um servo procura ocupar o lugar de Deus então Deus tira a vida dele e o arrebata para algum lugar devemos nos lembrar disso agora nessas visões e interpretações não posso dizer a interpretação de um sonho até que o veja exatamente através de visão como foi o sonho e muitos de vocês sabem que me contaram seus sonhos e nem mesmo terminava de contar e quando eu vi o sonho eu virava e lhes dizia como foi e às vezes eu dizia o que vocês não contaram está certo se é isso digam amém as coisas que não me disseram portanto vejam é como Nabucodonosor disse se não podes me dizer o que sonhei consaberei então que tem a interpretação do sonho mas todas estas interpretações não devemos pegá-las dizendo assim diz o senhor não devemos fazer isso devemos ter uma voz direta resposta de Deus antes de podermos dizer que é Deus não uma impressão uma sensação não importa quanto esteja pulsando você poderia dizer creio que é desta forma mas quando você fala assim diz o senhor isso não é você note na plataforma você já viu falhar alguma vez ou assim diz o senhor é perfeito nunca falhou desde que seja assim diz o senhor não pode falhar mas até agora ele tem me protegido porque tenho esperado nele não tenho procurado buscar popularidade ou vangloria de homens tenho procurado fazer o melhor que posso e viver humildemente o tipo de vida que um cristão deve viver e não tenho conseguido fazer isso por mim mesmo mas ele tem feito isso até hoje e eu digo que ele é o único que tem me dirigido muitas coisas podiam ser ditas quanto a isso mas demoraria muito mas vocês estão cientes dessas coisas e o único motivo de lhes dizer pedir para dizer amém há pouco que me contaram os sonhos é que eu venho eu lhes digo o que deixaram de contar é porque esta mensagem está sendo gravada pessoas de todas as nações a ouvirão e quando ouvirem este amém então saberão que há vozes aqui que estão sentadas sobre este ministério que sabem melhor o que fazer do que fazer incorreto ou dizer amém algo que está errado amém é assim seja é aprovação agora toda a minha vida desde que eu era garoto tem havido algo que tem me incomodado minha vida tem sido diferente difícil de entender mesmo a minha esposa coça a cabeça e diz Billy não creio que ninguém possa entendê-lo eu disse nem eu mesmo me entendo porque eu me submeti me entreguei a Cristo muitos anos atrás e ele me dirige não procuro entender apenas sigo o que ele dirige no melhor do meu conhecimento fico agradecido por uma maravilhosa esposa e filhos e por minha esposa e filhos que tem confiado que não lhes diria nada errado pois eles creem toda vez que diz algo ficam firme com isso e sabem que não lhes diria algo errado então direi algo errado a um filho de Deus voluntariamente não senhor Deus deseja ter seus filhos no tipo correto de treinamento seja honesto e fiel com eles e ele o abençoará creio eu assim agora por toda a jornada tem acontecido coisas que não conseguia entender uma das coisas que não pude entender quando eu era moço e aquelas visões viam a mim e eu as via e dizia meus pais coisas que iam acontecer achavam que eu ficava nervoso mas o que era estranho é que acontecia exatamente da maneira que dizia você diz isso foi antes da sua conversão sim a bíblia diz os dons e chamados são sem arrependimento você nasce neste mundo com um propósito seu arrependimento não traz os dons eles são predestinados a você agora ao longo do caminho quando eu era menino meu desejo era de não ficava satisfeito na região em que vivia eu queria ir para o oeste e fui operado quando foi ferido com um tiro de bala quando era rapaz quando saí da primeira anestesia pensei que estava no tormento caindo o éter tinha passado o efeito e eu estava inconsciente por horas suponho estavam preocupados que eu voltasse a mim novamente fizeram uma grande operação com penicilina amiguita ambas as pernas quase arrancadas com um disparo e a arma de um amiguinho que havia disparado e então cerca de sete meses depois fui anestesiado outra vez quando saí daquela anestesia estava parado nos campos oeste e vi uma grande cruzourada no céu e a glória de Deus resplandecendo dela e ali parado eu estava assim quando a luz a qual vem nesta fotografia hoje que por meio da investigação científica foi comprovada ser sobrenatural para mim é a mesma luz que derrubou São Paulo é a mesma luz que dirigiu os filhos de Israel durante a noite vocês notaram aqui que este anjo ele estava cercado de uma nuvem ele era uma nuvem durante o dia agora essa mesma luz como as pessoas que não entendem primeiro acharam que era errado que eu estava dizendo aquilo mas aconteceu do Espírito Santo ter instrumentos científicos e as pessoas ali para a vindicação e tiraram fotografias disso várias vezes e eu disse vejo uma pessoa sombrada pela morte uma sombra escura sobre ela faz umas semanas numa cidade estava pregando não se deve tirar fotos sabe enquanto alguém pregando e quando foi a mesma coisa quando aquela foi tirada mas alguém tinha uma máquina fotográfica e eu disse é uma senhora que estava sentada ali uma desconhecida de Sador Pines eu disse é uma sombra sobre esta senhorita fulana de tal uma senhora que nunca havia visto em minha vida e você acabou de visitar o médico com câncer em cada seio está desenganada sombreada com um gorro negro da morte algo disse a irmã que estava sentada perto dela com uma máquina com flash tire a fotografia ainda assim ela se conteve e então novamente veio a ela ela pegou a máquina e fotografou e ali está cientificamente está no quadro de anúncios uma negra sombra em forma de capuz então quando a mulher creu e a oração foi feita a fotografia em seguida estava completamente limpa desapareceu a sombra a senhora vive pela graça de Deus está vendo o que quero dizer se disser a verdade pode ser zombado por um pouco mal entendido um pouco mas Deus vindicará isso que é a verdade se simplesmente ficar com isso fique firme pode levar anos como no caso de Abraão e de outros mas ele sempre fará disso a verdade quando aquele anjo suponho que além da minha esposa há pessoas aqui esta noite e 30 anos atrás que estava perto quando aquele anjo do senhor está alguém na audiência agora quando o anjo do senhor desceu no rio a primeira vez levante a mão sim ali estão sim vejo a senhora Wilson levantar a mão ela está minha esposa estava não sei se algum dos demais estava na margem muitas pessoas quando eu estava batizando as duas da tarde e saiu dos céus bronzeados onde não havia chovido por uma semana eis que ele veio com um estrondo disse como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo você é enviado com uma mensagem para precursar a sua segunda vinda muitos homens homens e negócios da cidade estavam de pé a margem me perguntaram o que significava eu disse isso não é para mim mas para vocês eu creio e quando aquele anjo se foi lembram ele foi para o oeste à medida que subia por cima do alto da ponte se foi para o oeste mais tarde me encontrei com uma astróloga que é uma maga me disse sobre uma constelação de estrelas que havia se congregado em uma certa constelação quando os magos na Babilônia foram lá em direção à Palestina aquelas três estrelas numa constelação você já me ouviu contar muitas vezes sabiam que isso foi provado nestas últimas duas semanas que é a verdade irmão Sothman tem aquele jornal com o irmão esta noite está no jornal uma folha de jornal de domingo de nove de dezembro um repórter foi lá e verificou todas as coisas e estamos vivendo agora que foi provado que estamos este ano que vem é o ano mil novecentos e setenta sete anos fora do tempo ao desenterrar rochas e provaram que está errado é mais tarde do que pensam eu não vejo o irmão Fred de modo algum o irmão Sothman está aqui tem o jornal com o irmão o irmão Sothman ele tem o jornal talvez amanhã à noite vou pedir para que leia porque não temos tempo agora então vocês poderão ver e notar aqueles magos magos judeus lá na Babilônia estudando as estrelas viram aquelas estrelas caírem em sua constelação e quando aconteceu sabiam que aquele Messias estava na terra aqui entraram em Jerusalém cantando uma viagem de dois anos onde está aquele que nasceu rei dos judeus foram acima e abaixo mas Israel riu deles aquele grupo de fanáticos nunca souberam nada disso mas o Messias estava na terra agora vocês conhecem o resto da história o que disseram agora leremos isso amanhã à noite agora quanto a isto que as visões nunca falham porque são de Deus ao longo de toda a jornada algo tem me puxado então quando aquela astróloga me falou daquelas coisas sendo eu só um moço um guarda florestal creio que foi antes disso sobre essas coisas isso me deixou com medo porque eu estava com temor que fosse uma astróloga mais tarde fiquei sabendo que os magos da Bíblia estavam certos porque o que for declarado no céu é sempre primeiro do que o que é declarado na terra Pedro disse Deus não faz acepção de pessoas em todas as nações mas em toda nação se agrada do que o temem então encontramos tenho procurado considerar o pensamento entrar nisso demoraria horas como constantemente se moviam assim mas eu tinha medo aquela astróloga me disse você nunca será bem sucedido no leste você nasceu sob um sinal você aquele sinal constelação quando se cruzaram lá no dia em que nasceu estavam pendendo para o oeste você deve ir para o oeste eu disse pode esquecer não tive nada a ver com isso no entanto através do tempo isso não saiu do meu coração então quando fui ali naquela noite sobre as visões não consegui entender meus irmãos batistas me disseram que aquilo era o diabo então quando aquele anjo apareceu ele absolutamente me dirigiu na escritura e disse que como foi quando os sacerdotes estavam contendendo sobre as coisas tipo de veste ou roupa tudo mais discutindo suas diferenças os magos estavam seguindo a estrela de Cristo quando os pregadores disseram que Jesus era um impostor Beuzebú demônio se levantou e disse sabemos que és o santo de Deus porque vês-os atormentar antes do tempo quando Paulo e Silas foram pregando o evangelho uma divinha na rua e os pregadores daquela região diziam estes homens são impostores destruem nossas igrejas e tal transtornando o mundo com sua corrupção mas o que aconteceu aquela pequena adivinha disse estes homens são de Deus que nos indicam o caminho da vida Paulo repreendeu aquele espírito que estava nela ele não precisava de ajuda para testificar quem ele era Jesus sempre lhes disse para se calarem mas é para lhes mostrar que às vezes os demônios sabem mais sobre as coisas de Deus que os pregadores eles se tornaram tão rígidos eclesiasticamente foi assim na Bíblia e Deus não muda um dia cinco anos atrás estava indo da casa do irmão Norman dirigindo e tinha tido uma reunião ali e o Senhor apareceu-me numa visão encontrava-me sentado em frente a portão da minha casa e parecia que o tempo estava ruim muitos de vocês se lembram da visão está escrita no meu livro de visões anotei para ter certeza que não a esquecesse e nessa visão havia algo que veio através da pista e tinha pedras por todo o meu pátio havia niveladoras e raspadoras por cima e por ali as árvores haviam sido cortadas derrubadas comecei a entrar pelo portão e estava bloqueado com pedras saí para dizer ao homem por que isto e ele ficou muito bravo empurrou-me e disse essa é a forma que é com vocês os pregadores eu disse só para perguntar por que fez isto você veio do meu lado da rua por que fez isso e ele quase me bateu e empurrou eu pensei bom vou lhe dizer que ele não sabe sobre o que está falando e uma vez falou e disse não faça isso você é ministro eu disse muito bem voltei virei para minha direita em frente ao portão tinha uma carroça de quatro rodas com todo sabem como é a carroça coberta puxada por cavalos e minha esposa estava sentada ao lado do lugar do condutor olhei para atrás e meus filhos estavam sentados ali subi na carroça disse a minha esposa querida tenho suportado o quanto consigo peguei as cordas deixei dei um puxão no cavalo e comecei a me dirigir para o oeste uma voz me disse quando acontecer isto então vá ao oeste irmão Wood empreiteiro aqui na igreja e administrador quantos se lembram da visão agora lembram que lhes contei claro está anotada em papel eu disse ao irmão Wood ele comprou esse terreno da igreja aqui ia construir uma casa de pedras ali eu disse não faça isso irmão Wood porque nunca te darão o dinheiro isso foi anos atrás cinco anos atrás eu disse talvez vão passar aquela ponte por aqui e aquelas pedras provavelmente eram meu sótão rebentado e minha calçada e tal ao invés de serem pedras eram pedaços de concreto então vão pôr isso aqui para baixo porque disseram no jornal que estavam tentando fazer isso bem não a construiu finalmente decidiram um ou dois anos depois que iam passar desta forma então isso ficou assim e ficou esquecido e passou agora o que é estranho que aconteceu que há mais ou menos um ano eu estava tendo cultos à noite na igreja do irmão Junior Jackson sentado aqui metodista ministro recebeu o Espírito Santo batizado em nome de Jesus Cristo está pastoreando uma de nossas igrejas irmãs só para lhes mostrar como Deus trata com seu povo digo isto de todo o coração não conheço nenhuma congregação do mundo inteiro uma congregação que se reúna onde creia que o Espírito de Deus esteja como nesta congregação tem divergências mas são próximos de todos como eu conheço agora para lhes mostrar sabendo o que aconteceu o irmão Jackson teve um sonho e não conseguiu deixar de pensar nele e estava deixando sua igreja e ele não conseguiu segurar irmão Jackson quanto tempo faz? teve o sonho em fevereiro de 1961 e me procurou e disse irmão Brown algo no coração que devo lhe contar eu disse fale irmão Jackson ele disse tive um sonho e lá estava eu só fiquei quieto escutei e observei ele disse sonhei que havia uma enorme colina e como num terreno com capinha assim capinha azul ele disse no topo da colina onde a água havia causado erosão no solo havia uma pedra angular em cima da colina como o cume da montanha era pedra não grama quando a água causou erosão e formou o tipo de um corte ali pelas rochas e você estava ali de pé interpretando aquela leitura naquelas pedras e disse todos nós e foi assim que ele falou os irmãos da Georgia e dos arredores estávamos todos juntos ouvindo-lhe interpretar aquelas escrituras misteriosas naquelas pedras naquela montanha e ele disse então o irmão pegou algo do ar como uma ferramenta ou alavanca não foi assim irmão algo assim bem aguçada e disse como fez isso não sei mas o irmão bateu o cume da montanha cortou e separou a parte de cima dela era a forma de uma pirâmide e o irmão cortou o topo dela agora isso foi meses e meses e meses antes da mensagem que eu preguei sobre a pirâmide ele disse debaixo disso havia uma pedra branca granito e disse o sol a luz nunca brilhou sobre ela antes veja isto note isto é isso mesmo porque na formação do mundo o mundo foi formado antes que houvesse luz sabemos todos disso Deus movia-se sobre as águas e então no princípio ele chamou a luz naturalmente debaixo disso havia uma formação a luz nunca havia batido nela e ele disse olhem por cima disso a luz nunca veio sobre ela antes e quando todos se levantaram disse que observassem e se aproximassem para olhar mas ele disse que enquanto olhavam ele olhou de lado creio que foi me observou e eu fui saindo de lado para ir em direção ao oeste ao pôr do sol subindo um monte descendo subindo descendo um monte ficando cada vez menor e me perdeu de vista e ele disse que quando aconteceu isso ele disse então os irmãos depois de um tempo deram a volta e disseram onde ele foi desapareceu disse alguns tomaram esse caminho alguns outro caminho mas pouquíssimos permaneceram e ficaram olhando naquilo que lhes havia dito agora notem a interpretação do sonho que eu nunca disse nada a ele e nenhuma dessas coisas contei a nenhum deles mas eu disse sim e meu coração tremia eu estava notando agora a escrita misteriosa esperem deixarei isso no momento não faz muito tempo irmão Biller irmão Biller normalmente está conosco está aqui irmão Biller sim aqui está lá atrás ele disse o irmão Biller está todo confuso teve um sonho estranho fui ao irmão Biller ele disse em sua casa uma vez quando eu ia atender umas chamadas e ele disse irmão Brannham tive um sonho estranho sonhei que estava descendo por uma corrente de água em direção ao oeste havia um caminho do lado esquerdo e eu estava do lado esquerdo indo ao oeste para aquele caminho parecia que estava buscando o gado e do lado direito aconteceu de observar depois de haver descido ali estava ali e estava ajuntando um enorme rebanho de gado e havia suficiente alimento ali e disse então o irmão reuniu o gado e fez andar para o rio aparentemente talvez lhe fiz um sinal com a cabeça para que ele observasse o gado e disse agora será fácil para o gado sei que irá pelo caminho mais fácil irmão Branham quer que fique do lado direito desse rio então subirei este caminho e ficarei aqui através do rio por este lado e impedirei de atravessar o rio para aquele lado para mantê-lo deste lado mas notou que eu nunca segui o gado mas prossegui para o oeste ele disse talvez esteja buscando as que se extraviaram assim que ele contou o sonho eu vi então notem ele disse que ficou um pouco desconfiado então voltou a olhar disse que eu me aproximava de uma montanha sólida de repente desapareci e ele se perguntava o que havia de errado ele desceu então tinha um pequeno riacho ao seu lado que fazia um zigue-zague para a esquerda não é irmão biller ele notou que aqui ao meu lado havia uma catarata e então pensou que podia ter caído naquela catarata e desaparecido então ele notou ele disse que olhou em volta e viu os efeitos da catarata que se precipitavam assim fazendo um poço artesiano que brotasse borbulhando mas a água não caía no solo olhou pelo riacho e o arroio viu uns animaizinhos com orelhas redondas disse creio que pegarei um e atravessou então ficou pensando em mim parou sobre uma pequena montanha para observar e ver se havia uma pequena passagem estreita mas disse não havia nada ele se preocupou e disse o que aconteceu com nosso irmão gostaria de saber o que aconteceu com o meu brano quando assustou disse que ouvi falar eu estava parado em cima da montanha e disse ao irmão Biller a interpretação de um sonho que não fazia muito tempo lhe havia dito que esperasse no senhor que algum dia o encontraria numa ilha e ali estava ele agora a interpretação desse sonho é esta o rio era grande o riacho era o rio da vida ia para o oeste nele e também ia porque estava a caminho ia descendo desse caminho e do outro lado havia muita grama e mata e ali havia muita grama é assim que buscamos ao senhor o alimento do senhor ainda que seja difícil juntando o gado era esta igreja mantendo-o daquele lado o gado prosseguia no caminho fácil denomerações o qual representa a denomeração eu lhe coloquei em marcha para impedir que fossem para alguma denominação até o ponto que ele viu uma muralha que era totalmente impossível passar que me impediria de ir a oeste foi o caso dos impostos com o governo ninguém pode entender como sair disso era uma muralha que me impedia mas o senhor me fez passar por ela e estava por cima dela e encontrarei na ilha irmão Billy assim que então imediatamente depois disso irmão Roy Roberson irmão Roy está aqui esta noite sim do outro lado ele me ligou e tinha tido um sonho sonhou que estávamos juntando o gado agora esse é o terceiro juntando o gado havia grama que chegava até a cintura bastante alimento todos nós irmãos juntos e chegamos a um lugar para jantar e o irmão Fred Sothman se levantou e disse o grande profeta Elias falará que hoje é o meio dia então quando todos comemos se foram e ele se perguntou por que não esperaram para ouvir o que seria falado agora estão vendo como isso bate exatamente com o irmão Jackson estão vendo como bate exatamente com o que disse o irmão Biller ninguém esperou para se inteirar notem imediatamente depois a irmã Collins está aqui irmã Collins teve um sonho que estava aqui na igreja e havia um casamento que ia acontecer e quando assim o fez ela viu entrar o noivo perfeito mas a noiva não era muito perfeita embora fosse noiva agora essa é a igreja e havia como que uma comunhão um culto se dando aqui um jantar sendo preparado e isso ficou ali porque o irmão Neville estava servindo ceia na igreja mas disse que foi a melhor comida que já havia visto tinha tanta fome ela pensou no sonho que talvez ela ele não a serviria e que ela o irmão Willard ia a um restaurante para comer e quando o fizeram apagou a luz do lado da mão direita agora vocês sabem o que é isso agora o alimento a noiva não é perfeita mas o noivo é perfeito a noiva não é perfeita ainda mas o alimento que estava sendo dado não era o alimento literal é o alimento espiritual que vocês tem tido sempre deixe-me parar aqui neste ponto do sonho só um momento não se lembram do irmão Fred Sothman o irmão Banks Wood quando estávamos lá no Arizona no ano passado quando estávamos caçando porco do mato e o senhor falou não lembram das coisas que ele fez tão perfeitas mostrando o que aconteceria enquanto andávamos pelo caminho se for assim os dois irmãos digam amém nunca falha eu vi em visão enquanto estávamos dirigindo um dia uma visão do senhor veio a mim quando estava indo para casa para ir para o exterior e quando fui para o exterior bem no navio vi ou melhor ao lado do mar onde os navios saiam e havia um homem baixinho ali e disse tenho preparado um bote para o irmão irmão Branham e era uma canoa bem pequena mas bem curta mas era branca como a neve e ele me disse é para que o irmão atravesse eu disse não é suficiente ele disse anda 40 milhas por hora desta forma isso é de um lado para o outro na margem mas eu disse não atravessará eu disse então olhou para baixo e disse vá como eles vão olhei o irmão Fred Sothman e o irmão Bankswood estavam ali sentados numa canoa pintada de verde com equipamento de acampamento na parte de trás o irmão Banks com o chapéu dobrado para cima sim o irmão Fred no volante ele disse vá como eles eu disse não não irei aquele homem disse é eles homenzinho vocês são marinheiros o irmão Banks disse sim o irmão Fred disse sim mas eu disse não são eu sou um marinheiro e sei que não iria conseguir estou seguro que não ele disse por que não vai com eles eu disse não bom virei quando fiz o pequeno homem no porto aconteceu de ser meu bom irmão o irmão Argan Bright e regressei saí da visão e havia um pequeno edifício então uma voz me disse lembram-se disso muitos de vocês a voz me disse traga alimento amazene-o essa é a única maneira de mantê-lo aqui dando-lhes alimento e eu tinha trazido grandes barris cheios de cenouras as mais formosas e os mais belos vegetais que já vi lembram agora da visão agora e eu disse a vocês depois qual foi a interpretação eu devia ir a Zurique Suíça com o Argan Bright para umas cinco noites de reunião mas disse aos irmãos antes que acontecesse não irei estava com o irmão Welch Evans lá quando dei a interpretação creio que uma noite o irmão Welch veio a mim e nós íamos numa viagem de pesca e disse que o irmão Argan Bright estava me ligando disse muito bem aqui está vão me tirar e muitas vezes não através do irmão Minor ele é um dos melhores amigos mas eles simplesmente se puderem se eles acham que vai pregar algo que esteja contra a doutrina deles então dizem que vai apenas para estar ali com seus amigos o irmão Argan Bright me ligou disse irmão Branham apenas o que o Espírito diz disse venha e traga sua esposa junto porque não terá que pregar muito porque eu acho que só querem que seja por uma noite e eu disse não bom venha o irmão e sua esposa todos venham e se vierem levarei vocês em uma turnê minha esposa e todos iremos pela Suíça e pela Palestina eu disse não eu tinha interpretação disse o irmão Welch o irmão Fred eles eu lhe direi amanhã mas primeiro minha esposa tem que dizer algo quando telefonei para ela então ela se recusou a ir eu disse aí está agora aquele barquinho branco era aquela reunião está bem ir para qualquer lugar na costa com uma reunião mas não é o suficiente embora seja branco e bom para atravessar o mar o irmão Fred e o irmão representavam na visão representavam ir como turistas por prazer mas não importava fazer recusando-lhes como marinheiros significava que não eram pregadores mas eu era pregador então a comida no pequeno edifício eu não fui ao exterior voltei a este pequeno edifício e fizemos dezenas de gravações das pirâmides e tudo para mostrar as pessoas a hora em que estamos vivendo agora comparem isso com os outros os sonhos isto foi uma visão o alimento está aqui este é o lugar notem então o que aconteceu então imediatamente depois veio esta quarta visão ou o quarto sonho que me foi contado aparece o irmão Parnell ele está aqui em algum lugar aqui mesmo Billy não estava aqui e o homem estava agitado ele é de Bloomington ou Redford Lafayette fazendo reuniões e ele teve um sonho e procurou o irmão Wood disse não posso fazer com que isso você vá tenho de contar tenho de contar ao irmão Branham preocupa-me e Deus sabe nenhum sonho entre eles veio 1, 2, 3, 4, 5 e 6 o irmão Parnell disse tive um sonho estranho sonhei que ia ter uma reunião lá de um modo ou de outro havia uma reunião numa igreja que parecia nova e ele disse esta igreja nova como surgiu ele gostaria de saber porque não estava cooperando com as duas ou algo assim e disse que ele estava de pé pensou bem tenho estado aqui só esperarei e ficarei para as reuniões e ele disse que um homem veio pelo edifício vestido de uma roupa de cor escura com um livro creio que estava escrevendo e disse o irmão Parnell disse esta é uma reunião exclusiva é só para diáconos e administradores bom ele se sentiu um pouco pisoteado saiu pela porta da nova igreja a igreja que havia sido levantada reparada quando saiu estava nevando tempo ruim tempo de inverno e nenhuma daquelas pessoas sabia nada a respeito quando saiu pela porta eu estava ali olhando para o oeste disse se não sinta-se pisoteado irmão Parnell eu o dirigirei no que deve fazer o irmão Parnell e qualquer um do resto deles sabe que nunca lhes disse nenhuma interpretação embora vendo isto quando eles o falaram notou com o rápido saída ali irmão Parnell para evitar dizer ao irmão e fui sem nunca dizer nada ao irmão urgiu mas ninguém deixei sair porque queria ver ao que me levaria ultimamente vocês tem me ouvido dizer estou preocupado era isso então o irmão Parnell disse que eu disse a ele irmão Parnell comece e o primeiro lugar onde chegará será a zípora zípora significa hífen ou ponto ou algo assim eu disse não fique lá então vá o seguinte encontrará uma anciã e não pare ali prossiga e encontrarás uma mulher de bastante idade não detenha-se ali o tempo todo eu estava falando e estávamos caminhando pela neve eu disse vá até encontrar a minha esposa e quando encontrá-la pare aí e ele disse que olhou estávamos já fora da neve num deserto e eu desapareci ele olhou para trás e viu sua esposa tirando água água de um poço por meio de uma bomba e um ministro estava puxando para afastá-la da bomba d'água ela o estava observando e ele despertou e aqui está a interpretação de seu sonho podia haver falado ao irmão aquela noite mas me afastei de maneira que essa zípora é uma anciã e outra bem anciã essas são igrejas estão vendo zípora na verdade sendo a esposa de Moisés zípora e notamos que eu lhe disse que não se detivesse diante dela sem importar-se o que fossem eram organizações não se detenha aí viveram já o seu tempo mas quando chegou a minha esposa a qual é minha igreja a qual Jesus Cristo me enviou neste dia final e aqui está detenham-se aí e fui para o oeste então a irmã Steffi talvez não esteja aqui porque esteve no hospital não sei mas Steffi sim aqui está mas Steffi veio até minha casa pedindo oração antes de ir ao hospital para uma operação para que Deus ajudasse e abençoasse e certamente o fez ela disse tive um sonho estranho irmão Branham eu disse sim ela disse sonhei que eu estava no oeste e eu esse é o sexto e ela disse sonhei que eu estava no oeste e essa é uma uma região de elevações e quando olhei de pé na colina havia um verdadeiro ancião com longa barba branca e um belo cabelo que ele descia através da face estava coberto com um casaco branco uma roupa o vento a levantava é uma Steffi creio que é isso e ela disse eu fui aproximando ela estava ele estava de pé no Comida Montanha olhando para o leste e ela disse eu gostaria de saber quem é este ancião e ela se aproximou mais e mais e quando se aproximou bastante reconheceu quem era era o imortal profeta Elias de pé ali observando o leste ela disse quero vê-lo ela tinha uma necessidade e correu colina acima caiu ali para falar com ele em nome de Elias e disse quando falou ouvi uma voz dizer o que deseja irmã Steffi e era eu seu sonho cumpriu-se aí mesmo irmã Steffi porque logo depois fui a Louisville o que ela precisava era de oração vejam que ela passou bem no hospital e o sinal de que eu ia para o oeste foi que estava olhando para o leste quanto ao meu rebanho notem quando fui a Louisville e quando voltei cheguei no portão lá estavam fragmentos em frente ao meu portão o senhor Goin da rua estava andando passando ele disse Billy vem aqui você tem de mudar o seu portão cerca de pedra e portão eu disse muito bem Bill farei isso quando eu avisarei logo no início do ano vão começar a fazer disse muito bem voltei para a casa e minha esposa disse tenho que ir ao armazém em seguida disse a rua e Raymond King o monstro engenheiro municipal sempre lhe chama de de mud year porque é como chamávamos quando ele sempre ficava com barro na orelha quando nos banhávamos ali na água e ele mora perto de onde moro então eu disse mud vem aqui um minuto ele disse muito bem Billy se aproximou essa estaca que você fincou ele disse Billy vão tomar tudo isso todas essas árvores grandes tudo mais tem que ser tirado disse bom engenheiro me disse que minha propriedade chegava ao centro da rua ele disse sim mas vão expandir vão tomar mesmo assim disse a minha também disse bom irmão Woody é construtor conseguirei que ele remova ele disse Billy não mexa nisso deixe que o empreiteiro faça personagem não é disse sim senhor que ele faça você sabe a que me refiro eu disse eu saí logo algo veio fui para casa no meu quarto e levantei aquele livro ali estava eram blocos de concreto pedras eu disse Meda prepare-se seis sonhos um atrás do outro então a visão coroou quando essas coisas acontecerem vá para o oeste liguei para Tucson o irmão tinha conseguido um local não sei onde vou não sei o que fazer apenas estou de pé não sei o que fazer estou deixando uma casa que não tenho de pagar aluguel meu salário é de cem dólares por semana e tenho de pagar quase cem dólares por uma casa aqui estou com meus irmãos irmãs onde sou amado e vou não sei para onde não sei por que não posso lhes dizer por que mas há só uma coisa que sei apenas sigo o que ele diz para fazer não sei em que direção me virá o que fazer imagino que Abraão sentiu-se assim quando disse atravesse o rio não sabia o que fazer apenas viajar separe-se eu não sei o que fazer na manhã do sábado passado como que às três da manhã eu havia me levantado tomei um pouco de água pus o cobertor sobre José em seu quarto então voltei e me deitei para dormir eu peguei no sono e quando peguei no sono agora estou falando dos sonhos e coisas assim para que vocês vejam a base do que estou preparando-me para dizer e cobri José e voltei me deitei tive um sonho e sonhei que um homem que parecia ser meu pai embora sendo ele um grande homem viu uma mulher que parecia minha mãe só que ela não parecia com minha mãe e aquele homem era muito cruel com sua esposa tinha um pau com três quinas e havia cortado aquele de uma forma sabe quando se corta lenha sem lascas e três quinas cada vez que aquela mulher começava a se levantar ele pegava pelo pescoço e batia na cabeça e ia fazer desmaiar então ficava ali atirada desfigurada chorando então voltava a se levantar e passeava orgulhoso ele com seu peito levantado um enorme indivíduo quando ela levantava a agarrava pelo pescoço pegava aquele pau de três quinas batia nela derrubava caminhava outra vez estufando seu peito como se fosse houvesse praticado um grande efeito e eu estava a distância observando pensei não posso atacar esse homem é muito grande ele parecia meu pai mas não é meu pai ele não tem nenhum negócio que lida com uma mulher desse jeito então eu consegui bastante coragem me aproximei dele peguei pelo colarinho e disse você não tem direito de lhe bater e quando eu disse isso os músculos cresceram eu pareci um gigante o homem viu aqueles músculos então se assustou de mim e disse se bater nela novamente vai ver comigo ele vacilou em bater novamente então eu acordei fiquei ali deitado um tempo pensei que coisa estranha sonhar sobre essa mulher bem naquele momento veio eu recebi interpretação a mulher representa a igreja do mundo hoje todo o mundo eu nasci bem no meio dessa confusão que e aqui eu estou ela é como se fosse uma mãe de sim ela como mãe de prostitutas embora eu tivesse nascido dentro dela e o seu esposo são denominações que a regem o pau com três quinas que tinha é o batismo trino nomes falsos e cada vez que ela a congregação começava a se levantar para aceitar isso ele a derrubava com ele e com certeza ele sendo tão grande eu me virei estava um pouco com medo mas mesmo assim fui contra ele os músculos eram músculos de fé e isso me fez pensar se Deus está comigo pode me dar músculos a defenderei ele deixou de bater nela devia ser umas dez do dia da manhã quando a esposa estava tentando entrar no quarto eu entrei em uma visão naquela manhã e embora lembrem não era sonho há uma diferença entre sonhos e as visões os sonhos são quando estamos adormecidos mas as visões quando estamos acordados nascemos assim o ser humano quando sonha está no seu subconsciente e sua subconsciência está separada dele seus sentidos estão ativos quando ele está em sua primeira consciência nessa consciência você é normal tem paladar tato sente cheiro ouve mas quando está em seu subconsciente dormindo não vê não tem paladar nem tato olfato nem ouve mas há algo quando você sonha que volta essa consciência é uma melhora que faz lembrar de algo que sonhou há anos um ser humano comum é assim mas quando Deus predestina algo essa subconsciência não está longe daqui ao vidente mas ambas as consciências estão lado a lado evidente ou vidente numa visão não dorme ele está com seus sentidos e vê isso estava explicando isso para alguns autores outro dia eles falaram maravilhoso nunca nem mesmo pensamos em tal coisa quando estava fazendo o exame de ondas e disseram que nunca haviam visto algo assim disseram algo que acontece disseram exatamente as duas consciências estão uma ao lado da outra não há nada que eu possa fazer e não me faz mais do que qualquer outro só Deus faz isso você não dorme está aqui mesmo acordado você está aqui de pé e todos viram ou em torno do mundo você não dorme de pé na plataforma falando as pessoas vocês me ouvem entrar em visões e voltar quando estou em um automóvel com vocês nunca falha alguma vez alguém já viu falhar não pode falhar não falhará enquanto for Deus notem aqui na plataforma diante de milhares e milhares de pessoas mesmo em outras línguas que nem posso falhar não falha estão vendo é Deus agora nessa visão enquanto eu falava olhei e vi uma coisa estranha agora pareceu que meu filho José estivesse ao meu lado eu estava falando se observarem na visão verão porque José estava aqui parado olhei e havia um grande arbusto e sobre esse arbusto numa constelação de aves aves bem pequenas como que de meia polegada de comprimento de altura eram pequenas suas peninhas estavam todas alvoroçadas havia como que duas ou três no ramo seis ou oito no próximo ramo quinze ou vinte na seguinte descendo em forma de pirâmide aqueles seres pequenas mensageiras estavam olhando para o leste e na visão eu estava em Tucson Arizona na visão isso foi tão propositalmente porque ele não queria que eu falhasse em ver onde me encontrava eu estava tirando de mim uns carrapichos no deserto disse agora sei que isso é uma visão e sei que estou em Tucson e sei que essas avesinhas ali representam algo e eles estavam olhando para o leste de repente eles saíram voando se distanciando e foram para o leste tão logo se foram veio uma constelação de aves maiores pareciam pombas com asas pontiagudas cinza uma cor um pouco mais claro do que eram as primeiras mensageiras pequenas e vinham para o leste velozmente e assim que se perderam de vista virei-me para olhar para o oeste e aconteceu houve uma explosão que na verdade sacudiu a terra toda agora não percam isto e vocês que estão ouvindo a gravação tenham certeza de entenderem isto corretamente primeiro uma explosão e me pareceu como que o rompimento da barreira do som como queiram chamar quando os aviões cruzam a barreira do som e o som volta a terra sacudiu com um estrondo tudo então pode ter sido um grande estrondo de trovão algo como um relâmpago não vi o relâmpago só ouvi aquela explosão que soou como se fosse do sul desde onde eu estava para o México mas sacudiu a terra e quando fez ainda estava olhando para o oeste bem longe na eternidade vi uma constelação de algo se aproximando parecia como se fossem pontinhos ali não havia menos de cinco nem mais de sete mas estava em forma de pirâmide como aquelas mensageiras se aproximando e quando aconteceu o poder de Deus todo poderoso me levantou para encontrá-las aquilo nunca me deixou oito dias se passaram e ainda não pude me esquecer disso nunca houve algo que me preocupasse como isso tem me preocupado minha família lhes contará eu podia ver aqueles anjos aquelas asas velozes viajando mais rápido que podiam vinham da eternidade como num piscar de olhos nem o suficiente tempo para pestanejar um abrir de olhos ali estavam elas não tive tempo para contar só pude olhar anjos fortes e de grande poder brancos como a neve asas na cabeça e e quando aconteceu fui arrebatado aquela constelação em forma de pirâmide pensei agora estava amortecido todo disse isso significa que haverá uma explosão que me matará estou no final do meu caminho não devo dizer isso ao meu povo não quero que saibam sobre isso mas o pai celestial me deixou saber que me deu tempo terminou não direi a minha família porque assim ficaram preocupados porque ele está pronto para ir esses anjos vieram me buscar morreria muito em breve alguma espécie de explosão então veio a mim enquanto estava naquela constelação não não é isso se isso tivesse matado você teria matado José e eu podia ouvir José me chamando então novamente eu me virei e pensei Senhor Deus que significa esta visão e eu queria saber e então veio a mim não uma voz veio apenas a mim oh esses são os anjos do Senhor vindo a mim para me darem nova comissão e quando pensei isso levantei as mãos e disse oh Senhor Jesus que queres que eu faça e a visão foi embora fiquei adormecido por quase uma hora agora vocês sabem como são as bênçãos do Senhor mas o poder do Senhor é totalmente diferente o poder do Senhor nesse tipo de coisa eu senti já muitas muitas vezes em visão mas nunca assim sente-se como um temor reverencial estava tão assustado a ponto que fiquei paralisado na presença daqueles seres como disse Paulo digo a verdade não minto vocês já me pegaram dizendo algo errado a respeito de coisas assim algo está para acontecer então depois de um tempo disse Senhor Jesus se eu for morrer deixa-me saber para não dizer ao meu povo a respeito mas se é alguma outra coisa deixa-me saber não houve resposta depois que o Espírito me deixou cerca de meia hora ou mais imagino disse Senhor se então eu morrer e tu já terminaste comigo aqui na terra e serei levado ao lar se for isso muito bem então eu disse se for isso deixa-me saber envia teu poder novamente a mim então saberei para não dizer nada ao meu povo porque tu estás pronto para vir e me arrebatar e nada aconteceu esperei um momento então disse Senhor Jesus se não for isso significa algo que devo fazer algo mais para frente será me revelado então envia teu poder e aquilo quase me arrancou do quarto eu me encontrei ali num canto eu podia ouvir minha esposa em algum lugar tentando entrar no quarto a porta estava trancada eu tinha uma bíblia aberta e estava lendo não sei mas creio que foi no capítulo nove de romanos no último versículo eis que punho em sião pedra de tropeço pedra angular preciosa aquele que nela crer não será envergonhado pensei estranho que eu leia isso o espírito ainda estava sobre mim no quarto fechei a bíblia fiquei ali fui até a janela era por volta das dez do dia ou mais levantei as mãos disse senhor deus não entendo para mim é um dia estranho estou quase fora de mim disse senhor que significa sexto deixa-me ler outra vez isso agora isso parece como infantilidade levantei a bíblia e abri ali estava outra vez no mesmo lugar Paulo dizendo aos judeus dizendo aos romanos que os judeus estavam tentando aceitar aquilo por obras mas é pela fé que cremos bom desde então tem sido um tempo terrível agora estão vendo onde estou não sei o que está acontecendo não sei o que dizer mas agora deixe-me saber de agora em diante pelos próximos quinze ou vinte minutos deixe-me tentar dizer algo aqui agora lembrem-se nem uma vez essas visões falharam agora vou pegar as escrituras um momento se notarem no capítulo dez de apocalipse agora deixe-me dizer isto se a visão é escriturística ela só pode ser interpretada pela escritura e eu quero que vocês vejam isto e vocês que estão vindo a fita tenham certeza de que isto entendam isto da forma que digo porque pode ser facilmente mal entendido estão com pressa agradeço por ficarem tão quietos e atenciosos agora o sétimo anjo agora senhores conforme intitulei é este o sinal do tempo onde estamos revendo que hora do dia é como o lutador cansado durante a noite levantando-se acendendo a luz para o olhar no relógio e ver que oração minha oração é Deus permite-nos acender a luz estou num lugar dificílimo se soubessem lembrem-se eu lhes digo em nome do Senhor tenho-lhes dito a verdade e algo está para acontecer eu não sei agora vocês que estão ouvindo a fita entenderam eu não sei vou tentar que veio a mim ontem em meu quarto não digo que seja verdade foi apenas algo se movendo em meu coração quando saí andando estava pretendendo ir tirar um tempo e ir com Charlie caçar com ele um dia antes que tivéssemos de nos separar deixe-me dizer porque vou ao oeste não é que estou deixando este tabernáculo essa é a igreja que o Senhor Deus me deu aqui está minha sede aqui é onde fico só vou em obediência uma ordem que me foi dada através de visão meu filho Billy Paul permanecerá meu secretário meu escritório estará aqui mesmo nesta igreja pela ajuda de Deus aqui estarei quando isto se concluir e pregar os sete selos e qualquer das gravações que eu fizer ou qualquer coisa será feita aqui mesmo nesta igreja aqui mesmo é o lugar onde posso pregar com mais liberdade do que em qualquer outro lugar do mundo por causa do grupo de pessoas aqui que crê e está faminto e está firme para mim isto é como um lar este é o lugar e se notarem o sonho falou a mesma coisa estão vendo o alimento agora eu não sei o que está no futuro mas sei quem segura o futuro essa é a coisa importante agora Deus se estou errado perdoa-me e fecha minha boca Senhor a qualquer coisa que não seja a tua vontade só estou fazendo isso porque fui tocado Senhor que as pessoas possam entender simplesmente tocado a razão porque creio que a interpretação não veio imediatamente foi pela soberania de Deus porque creio que está escrito para mim aqui na Bíblia então se for escriturístico só a escritura pode interpretar irmã e irmão não quero lhes assustar se for verdade mas devemos ser muito cautelosos agora algo está para acontecer agora digo isto reverentemente em temor de Deus e vocês creem que eu ficaria aqui justamente com vocês que creem eu ser um profeta eu não alego ser meu sinal foi esse eles no ano passado a única coisa que vi o avivamento havia terminado na nação pelo menos nesta fiz uma viagem evangelística muitos e vocês foram comigo muito bem tivemos ótimos momentos cultos multidões mas na verdade não chegou no alvo este ano farei uma viagem missionária logo que puder vou para a África Índia em torno do mundo se eu puder em outra viagem missionária se não funcionar então não começarei nem tomarei água eu subirei alguma dessas montanhas e ficarei lá até que Deus responda de alguma forma não posso viver assim não posso prosseguir isto aqui onde pode onde seja onde estiver a resposta não sei você se lembrou da visão cerca de três semanas atrás onde estava parado no sol pregando para congregação no domingo passado todos estiveram aqui muitos domingos vocês aqui recebem as gravações que estão aqui quando são feitas entendem estas coisas porque só atingirei esses pontos e notem mesmo cada pouquinho disso tem sido tipifica exatamente isto então essa deve ser a interpretação por isso é que estou dizendo senhores é isto creio que o sétimo anjo de apocalipse 10 é o mensageiro da sétima era da igreja de apocalipse 314 lembrem-se agora deixem-me ler vejam onde eu posso ler agora este era o sétimo anjo mas nos dias da voz do sétimo anjo sétimo versículo quando ele tocar sua trombeta se cumprirá o segredo de Deus como foi anunciado aos seus servos os profetas agora notaram este era um anjo e é o anjo da sétima era da igreja porque aqui diz que é o sétimo anjo da sétima era da igreja verificamos que se querem ver quem onde está o apocalipse 314 é o anjo para a era de laodiceia agora lembram-se quando isso foi dito lá os anjos das eras da igreja agora isto concordará com estes sete selos sobre os quais falaremos e os sete selos dos quais estamos tratando de falar quando chegamos nessa ocasião são os sete selos escritos e estes sete selos conforme sabem exatamente a manifestação dos sete anjos das sete igrejas mas há outros selos que estão na parte de trás do livro fora da bíblia notem chegaremos a isso num momento agora antes que comece vocês estão cansados gostariam de ficar em pé mudar de posição agora ouçam atentamente o sétimo anjo de apocalipse 17 é o mensageiro da sétima era da igreja estão vendo agora notem nos dias agora notem aqui mas nos dias da voz do sétimo anjo quando ele começar a tocar a trombeta se cumprirá o segredo de Deus agora a que o sétimo anjo está proclamando esta mensagem proclamando a igreja de Laodicea a sua mensagem notem esse tipo de mensagem o seu tipo agora isso não era para o primeiro anjo não foi dado a ele nem para o segundo nem para o terceiro nem para o quarto nem para o quinto nem para o sexto mas para o sétimo anjo quem teve esse tipo de mensagem quem era notem seu tipo de mensagem consumando todos os mistérios de Deus que são escritos no livro o sétimo anjo está terminando todos os mistérios que ficaram sem ser explicados através das organizações e denominações o sétimo anjo pega todos e consuma o mistério completo isso é o que a Bíblia diz consumará o mistério do livro escrito agora vamos notar um pouco destes mistérios e se vocês quiserem anotar primeiro pegarei o que Scofield diz aqui em Mateus 13 se quiserem anotar alguns destes se não tiver a Bíblia Scofield você pode ler o que ele acha que são alguns dos mistérios agora no versículo ele respondendo ele disse porque a voz é dado aos discípulos porque a voz vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus mas a eles não lhes é dado os mistérios aqui está um mistério o mistério na escritura é uma verdade previamente oculta agora divinamente revelada mas na qual apesar da sua revelação ainda existe um elemento sobrenatural a respeito da revelação os maiores mistérios e os grandes mistérios são o mistério do reino dos céus é aquele sobre o qual estamos falando agora Mateus 13 de 3 a 15 o segundo mistério é o mistério da cegueira de Israel durante a presente era com o contexto em Romanos 11 e 25 o terceiro mistério é o mistério da trasladação dos santos que estão vivendo no tempo final desta era primeiro Coríntios 15 e também primeiro Tessalonicenses 4 14 e 17 o quarto mistério a igreja do novo testamento como um corpo formado tanto por judeus como por gentios Efésios 3 11 Romanos 16 25 e também Efésios 9 19 e Colossenses 4 3 o quinto mistério é da igreja como a noiva de Cristo Efésios 5 28 a 32 o sexto mistério é o do Cristo vivo o mesmo ontem hoje eternamente pelos Gálatas 2 20 Hebreus 13 8 e muitos lugares assim o sétimo mistério de Deus em Cristo como a plenitude da divindade encarnada personificado em quem toda a sabedoria divina e piedade é restaurada ao homem o nono mistério é o mistério da iniquidade encontrado em segundo Tessalonicenses e tal o décimo mistério é das sete estrelas de Apocalipse 1 20 já passamos por isso sete estrelas sete ervas da igreja sete mensageiros e tal e o décimo primeiro é o mistério da Babilônia prostituta de Apocalipse 17 5 a 7 esses são alguns dos mistérios que este anjo deverá terminar todos os mistérios todos os mistérios de Deus e outros posso dizer isto com reverência e não estou me referindo a mim mesmo mas me referindo ao anjo de Deus a semente da serpente isso tem sido um mistério oculto ao longo dos anos a graça perfeitamente não a desgraça mas a real e verdadeira graça nem tal coisa como o inferno que arde eternamente você queimará por milhões de anos mas qualquer coisa que seja eterna não tem princípio nem fim e o inferno foi criado todos esses mistérios o mistério do batismo do Espírito Santo sem sensação mas a pessoa de Cristo efetuando e você as mesmas obras que ele fez o mistério do batismo em água onde o trinitarismo extremo o tem trazido nos títulos de Pai Filho e Espírito Santo o mistério da divindade sendo cumprido no batismo em nome de Jesus Cristo conforme o livro de Apocalipse que a igreja neste tempo estava para receber são alguns a coluna de fogo voltando amém é isso que deve acontecer e a vemos como poderíamos continuar listando os mistérios vendo essa coluna que dirigiu os filhos de Israel a mesma que derrubou Saulo no caminho de Damasco o mesmo que vem o mesmo poder fazendo as mesmas coisas revelando a mesma palavra permanecendo palavra por palavra com a Bíblia o tocar da trombeta significa a trombeta do Evangelho e tocar uma trombeta na Bíblia significava preparar-se para a guerra escriturística estamos anotando guerra escriturística se querem anotar primeiro Coríntios 14 8 Paulo disse se a trombeta der um som incerto como uma pessoa pode se preparar e se não tiver um som escriturístico uma vindicação da palavra de Deus manifesta como saberemos se este é o tempo do fim se diz que creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje eternamente mas negam os sinais maravilhas e o reino completo da natureza e crê e toda a igreja crê nele por meio disto como saberemos como nos preparar surge alguém com um gráfico ou outro aparece com outra coisa traça tudo ao contrário deste alguém aparece e diz isso é isso é regressando e os outros tem livros que escreveram e tais mas Deus vem no poder da sua ressurreição e quem vai falar contra isso se Jesus Cristo é mesmo ontem hoje eternamente ele faz a mesma coisa ontem hoje eternamente isso é o que este anjo deve fazer é o que este anjo deve fazer pegar as coisas que não foram explicadas essas coisas soltas notem se der um som incerto não escriturístico quem se preparará mas uma trombeta notaram cada uma dessas eras conforme lhes disse sobre a igreja entrar foi tocada uma trombeta um selo se rompeu e uma trombeta significa guerra se não der um som escriturístico o que será mas deixem-me lembrar-lhes não percam isso agora notem cada era da igreja teve seu mensageiro sabemos disso Paulo foi o primeiro mensageiro e quando a primeira trombeta soou e o primeiro selo foi aberto Paulo era o primeiro mensageiro conforme encontramos o que ele fez declarou guerra sobre que sobre a igreja ortodoxa por não haver crido no sinal messiânico que Jesus havia produzido para eles claro deveriam conhecê-lo deveriam haver conhecido a ele lembrem-se Paulo veio no final da era todos os mensageiros vêm no final da era é no tempo do fim quando essas coisas são expostas Paulo conhecendo as escrituras e sabendo que Jesus era o messias e ele criticou aquelas sinagogas de lugar em lugar com as escrituras e foi expulso de cada uma delas até que finalmente sacudiu pó de seus pés e voltou aos gentios que foi isso soar da trombeta um anjo mensageiro aí de pé com a palavra não percam isso agora a palavra e Paulo com a interpretação inadulterada da palavra de Deus criticou cada uma dessas sinagogas e custou lhe a vida como você iria a Irineu o mensageiro da era seguinte da igreja e São Martim da seguinte quando chegaram a pegar a doutrina dos Nicolaitas e eles criticaram São Martim criticou sua era então Lutero o quinto mensageiro ele condenou aquela igreja católica com a palavra de Deus o justo viverá por fé esse não é o corpo literal de Cristo jogou a comunhão no chão e condenou a igreja católica aquela trombeta subou John Wesley se levantou nos dias a igreja anglicana quando diziam não há mais motivo para ter avivamentos isso foi a semente mas John Wesley se levantou com a mensagem da segunda obra santificação e ele condenou a igreja anglicana com a trombeta do evangelho preparada para a guerra isso agora estamos na era de laodiceia quando novamente se denominou metodista batista presbiteriano luterano pentecostal e estamos esperando que venha um profeta para condenar esta era e tirá-los da sua iniquidade agora se essa tem sido a tendência em todo o trajeto pelas eras Deus mudará a maneira de agir ele não pode ele tem de continuar da mesma forma lembrem-se este mensageiro era o sétimo anjo ele deveria pegar todos os mistérios e juntá-los notem o sétimo anjo deve arrebanhar esta igreja rica de laodiceia sou rica farta de bens de nada tenho falta e não sabes que és miserável pobre cega e nua essa deve ser a sua mensagem oh Deus envia-nos um profeta intrépido com assim diz o Senhor que a palavra de Deus indicada mova-se através dele e prove que ele enviado de Deus e quando ele vier condenará essas eras por certo ele estará contra essa igreja de laodiceia certamente fizeram isso em toda era não mudará nesta era tem de ser da mesma forma notem agora a igreja de laodiceia o mensageiro terminará era de laodiceia o sétimo anjo consumará todos os mistérios que ficaram perdidos anteriormente nas batalhas pela verdade levantou-se lutero mas não tinha toda a verdade só tinha justificação isso mesmo depois veio o mensageiro chamado João Wesley com santificação ele não tinha a bíblia disse a igreja de filadélfia então tem a era da igreja de laodiceia com o batismo do espírito mas confundiram tudo e voltaram ao formalismo como fizeram no início quando ele olhou como alfa e ômega sua mão colocada assim para um lado e para outro primeiro e o último seu espírito caiu no dia de Pentecostes encheu aquele grupo ela gradualmente se esvaziou passou pelas eras as trevas sete castiçais de ouro sete eras a igreja a última era foi a que estava mais afastada aproximadamente mil anos e trevas a igreja católica lutero começou a trazer a luz seguinte um pouco mais perto da palavra próxima um pouco mais perto a luz seguinte ela disse então regressou direto conforme fez no início entrou na mesma confusão que entrou no início não venha a que me refiro agora notem há muita verdade perdida aí porque onde outros se comprometem quanto a verdade mas este sétimo anjo não se compromete com nada fora ele pega todas essas coisas que não foram resolvidas e junta as todas ao tocar a trombeta todos os mistérios de Deus se consumarão Deus o enviou todos os mistérios ocultos consumiram-se quando ele foram revelados a ele através de que se estes são mistérios ocultos o homem terá de ser profeta e não acabamos estudar e ver que esse profeta que virá nos dias finais será aquele grande Elias pelo qual estamos esperando por quanto estes mistérios que estão ocultos aos teólogos terão de ser revelados através de Deus e a palavra vem somente ao profeta sabemos disso ele será o segundo Elias conforme prometido a mensagem que ele trará será os mistérios sobre todas essas coisas temos o batismo em água todo confundido isso mesmo alguns aspergem outros espejam um toma pai filho espírito santo toma isso três vezes para frente com o rosto e Deus chamado pai outro por um Deus chamado filho e o outro chamado espírito santo outro diz está errado você ter passado três vezes para trás dessa forma que confusão mas tudo foi concluído porque assorrar um Deus e seu nome é Jesus Cristo e não há outro nome debaixo do céu não há um texto na escritura em lugar nenhum da Bíblia onde alguém tenha sido batizado de alguma outra forma senão em nome de Jesus Cristo nenhuma vez ninguém da nova igreja ou da igreja de Jesus Cristo jamais usou aspersão despejou alguma outra coisa nenhuma vez foi usada numa cerimônia e batiza em nome do Pai Filho Espírito Santo são credos e tais e na batalha pela verdade essas coisas se perderam mas Deus disse que seriam restaurados nos dias finais restaurarei eu diz o Senhor passamos por isso vimos isso na árvore noiva e haverá necessidade de um profeta a Bíblia diz que estará aqui isso mesmo olha aqui as quatro fala que ele estará aqui cremos que ele estará estamos esperando por ele esperamos por sua manifestação veremos a vindicada palavra de Deus poucos não entenderão como foi nos dias de Noé assim será na vinda do filho do homem quanto se salvaram cinco almas nos dias de Ló lá na verdade três salvos a esposa começou a andar e se perdeu assim será na vinda do filho do homem haverá poucos salvos trasladados nesse tempo um dos mistérios é essa igreja ser arrebatada como Ló foi levado foi tirado para longe Noé foi arrebatado e a igreja também será arrebatada um entrou um saiu e o outro subiu estão vendo perfeito a palavra vem o livro que está escrito por dentro é então completado quando todos estes mistérios tiverem terminado de soar agora deixe-me ler novamente agora vejam mas nos dias da voz o sétimo anjo o anjo final quando ele começar a tocar a trombeta o mistério de Deus será consumado agora é o mistério de Deus um deles Paulo disse em 1 Timóteo 3 16 creio que é sem contradição grande ao mistério da piedade Deus se manifestou em carne o apalpamos o vimos recebido na glória visto dos anjos dos anjos vindicados aqui na terra era Deus com certeza é um grande mistério mas está tudo resolvido não pai filho espírito santo três deuses só um Deus em três ofícios a paternidade sobre Moisés a filiação sobre Cristo o espírito santo sobre esta dispensação três dispensações do mesmo Deus não três deuses o mistério agora está consumado a bíblia diz que ele seria outro dia vi que os cientistas estão procurando me contradizer no que costumava dizer quando eu dizia qualquer que creu que Eva comeu maçã agora a ciência diz você vê no jornal outro dia grandes manchetes que ela comeu um damasco isso isso enganaria claro que não isso foi o que pensou Caim sabem ele trouxe a mesma coisa mas Deus não recebeu seu sacrifício o justo Abel foi revelado que era sangue trouxe sangue ó Deus esta igreja e a era em que estamos vivendo o livro que está escrito por dentro está então completo quando este anjo cessar agora entendam quando a mensagem do sétimo anjo se completar os mistérios da divindade da semente da serpente todos os outros mistérios filiação eterna como dizem como pode ele ser um filho eterno quando a eternidade nunca começou e nunca termina e um filho algo que é gerado como pode ter sentido como pode haver um inferno eterno quando o inferno foi criado creio no inferno ardente com certeza a Bíblia assim diz mas é para ser destruído a Bíblia diz bem aventurado que não toma parte da segunda morte estão vendo veja você não será destruído pela segunda morte a primeira é física a segunda é espiritual quando tudo termina a alma que pecar morrerá você estará castigado por seus pecados talvez por centenas de milhares de anos mas não pode haver um inferno eterno porque a Bíblia diz que foi criado como pode ser criado e ser eterno a Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos então você foi criado não pode ser eterno porque é eterno qualquer coisa eterna não tem princípio nem fim assim é como nunca poderemos morrer porque sempre fomos somos parte de Deus as primícias de Deus ele é a única coisa eterna que há você não pode morrer assim como Deus não pode porque você é eterno com ele amém deixe isto entrar aleluia como que cansado mesmo assim este velho hospital de pestilência notem o livro escrito quando este anjo consumar todos estes mistérios através dos quais batalharam Lutero Wesley os pentecostais batalharam mas a Bíblia diz que vem um que nos dias que ele tocar sua trombeta todos estes mistérios os unitários se desviaram no nome de Jesus a trindade se desviou com o Pai Filho e Espírito Santo como fizeram no concílio de Nicéia a mesma coisa todos errados mas agora no meio do caminho nas escrituras a verdade se projeta estão vendo onde nos encontramos o anjo do Senhor notem Apocalipse 5 1 ouçam bem agora e vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro a escritura estava por dentro e por fora selado com sete selos agora havia escritura por dentro mas por detrás tinha sete selos que não estavam escritos no livro agora este é o revelador falando João agora lembrem-se não estava escrito no livro e nos dias da voz o sétimo anjo todo este mistério que está escrito por dentro será consumado isso vai ser resolvido neste dia então vendo estão vendo a que me refiro então é o tempo da revelação das sete vozes de Apocalipse 10 quando o livro for consumado resta apenas uma coisa que é sete vozes misteriosas do trovão que estavam escritas por detrás do livro que João foi proibido de escrever deixe-me ler e vi outro anjo descer do céu vestido numa nuvem e o arco celeste sobre sua cabeça e seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo e tinha em sua mão um livrinho aberto vejam agora anotem e pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e clamou com grande voz como quando um leão ruge e quando sete trovões falaram suas vozes notem e sendo ouvidas dos sete trovões as suas vozes eu ia escrever algo foi dito não foi só um ruído algo foi dito ele ia escrever e eu ouvi uma voz do céu que me dizia notem onde estavam as vozes dos trovões não no céu na terra os trovões nunca falaram nos céus falaram na terra eu ia escrever e ouvi uma voz do céu que me dizia cela maiúscula letra maiúscula s e l a cela as coisas que os sete trovões tem falado e não as escrevas está do lado de trás quando o livro for completado agora ele não disse do lado da frente disse na parte de trás depois depois de tudo ter sido concluído então as vozes desses sete trovões serão a única coisa que estará impedida de prosseguir no livro que não estará revelada nem mesmo está escrito no livro oh quisera fazer com que as pessoas pudessem não falhem não falhem por favor não falhem desta vez estou para deixá-los não falhem se alguma vez me deram ouvidos ouça estes selos estão na parte de trás do livro e no tempo que o sétimo anjo estiver tocando a trombeta são consumados todos os mistérios que estão escritos no livro e imediatamente o livro que foi aberto escrito por dentro é fechado os mistérios de Deus são consumados estes são os mistérios de Deus a ida da igreja e todas essas outras coisas os mistérios terminam quando este sétimo anjo fizer soar cada mistério está terminado seja quem ele for e onde quer que esteja a palavra de Deus não pode falhar e ele disse mas use a voz do sétimo anjo quando começar a tocar a trombeta o mistério de Deus será consumado como ele anunciou aos seus servos os profetas todas essas coisas como Roma sendo a prostituta e todas as igrejas protestantes denominações denominando-se após ela tem se convertido em prostitutas todos aqueles mistérios dos quais falaram os profetas serão revelados aqui nesta hora final e quando este sétimo anjo surgir na era de Laodiceia começar a tocar a verdadeira trombeta por ser contrário não crerão nele claro que não crerão no entanto será um profeta inspirado porque não há como explicar isso o homem tenta explicar a trindade e fica de cabelos brancos enlouquece ninguém pode entender eles ainda creem que Eva comeu uma maçã e tudo isso porque essa é a tradição a qual o homem tem se apegado assim como Jesus encontrou na igreja mas ele terá que ser um profeta divino a quem se dirigirá a palavra de Deus com a verdadeira interpretação da revelação de Jesus Cristo assim sendo tem de ser dessa forma ajuda-nos Deus agora quando o seu tocar agora isso é assim diz o Senhor isso está claro quando soar a sua mensagem declarar guerra como Paulo fez contra a ortodoxa como o resto fez como Lutero Wesley contra as organizações quando ele declarar guerra dizendo-lhes que estão mentindo que não é verdade que estão enganando homens quando ele soar isso não pode falhar não falhará porque será vindicado pela palavra de Deus vocês saberão quem é e quando o fizer tocar sua trombeta para chamá-los da Babilônia sai dela povo meu não sere participante dos seus pecados Deus o envia não percam agora quando ele tocar a trombeta o mistério será consumado agora notem então é tempo para que as vozes das sete vozes seladas de Apocalipse 10 sejam reveladas entendem quando todos os mistérios do livro estiverem completos e a Bíblia diz aqui que ele consumará os mistérios quando os homens anteriormente nas outras eras lutaram pela verdade lutaram pela justificação pela santificação lutaram por isso e por aquilo que fizeram eles deram a volta e organizaram se novamente fizeram a mesma coisa os pentecostais batistas preterianos lutaram cada um fez a mesma coisa voltaram fizeram a mesma coisa e a Bíblia diz em Apocalipse 17 que é o que fariam a velha prostituta e suas filhas o mistério da Babilônia a Bíblia diz aqui que esse seria um dos mistérios que seriam revelados protestantes prostitutas cometendo fornicação espiritual dirigindo as pessoas por denominações com sua taça de iniquidade de doutrina feita pelo homem e os empurrando para longe da fonte cheia de sangue onde o poder do todo poderoso fluia abundantemente para manifestar Jesus Cristo se é isso mesmo então Deus sustentará isso e ele tem feito continuará a fazê-lo mas quando acontecer isso a palavra é consumada agora resta apenas uma coisa são os sete trovões que não conhecemos e que não suou em vão Deus não faz coisa nenhuma para brincar brincamos e agimos assim mas Deus não tudo com Deus é sim e não ele não faz bobagens não faz brincadeiras ele diz o que diz quer dizer nada diz a menos que seja a de importância e os sete trovões aqui na revelação de Jesus Cristo são um mistério não diz a Bíblia que esta é a revelação de Jesus Cristo há algum mistério oculto então nisso que é isso os sete trovões tem porque João ia escrever e veio uma voz o céu disse não escrevas mas sela isso deixe de lado de trás do livro isso tem de ser revelado são mistérios agora resolvemos essas coisas pelo Espírito Santo foi nos dito que não foi maçãs foi sexo não não pode ir contra isso nunca é minha vida vi um pregador estar de acordo com isso mas tenho-lhes inquirido você sabe em Chicago quando ficamos diante deles uns 350 pregadores vocês mulheres de Chicago estavam ali ouviram o senhor me disse três noites antes disse vão preparar um trama para você pare na janela eu te mostrarei e ele disse senhor Carlson e Tommy Hicks encontrarão você pela manhã e desejarão ir ao café da manhã e diga a Tommy que fique mas ele disse aqui está como será diga-lhes que não vão ter essa reunião no lugar onde pensam estarão em outro lugar não tema estarei contigo na manhã seguinte veio o senhor Carlson presidente dos homens do negócio do evangelho completo ligou disse meu Brannan quero ir ao café da manhã eu disse vem o Tommy Hicks estará aí também fomos ao Town & Country e disse irmão Brannan eu disse Tommy faria um favor sim irmão Brannan gostaria de falar para mim eu não poderia fazer isso porque eu sou apenas estudante de sétimo grau eu diria império em vez de árbitro não sei como falar diante deles estará associação ministerial da grande Chicago Tommy como vou falar diante deles em instrução de sétimo grau você é doutor em divindade você saberia como falar eu não irmão Brannan não poderia fazer isso porque tenho feito muitos favores e eu falei francamente irmão Carlson disse irmão Brannan ele não poderia fazer por que bem isso eu disse sabe por que sabe por que mas não quer me dizer eles tem eles tramaram alguma coisa contra mim disse irmão Carlson você conseguiu aquele salão no hotel mas não será assim sim você não vai conseguir isso bem irmão Brannan fizemos o depósito não importa o que tenha feito não será ali e será um salão verde estaremos no salão escuro eu estarei ali no canto o doutor se levantará à direita aquele homem de cor e sua esposa sentará aqui e assim e assim haverá um sacerdote budista sentado à minha extrema direita e estará com uma roupa longa e disse Tommy você sabe que é você sabe que a associação ministerial da grande chicago vai me desafiar sobre o batismo em nome de Jesus Cristo a associação ministerial da grande chicago vai me desafiar sobre falar em línguas com a evidência do batismo do Espírito Santo vamos desafiar sobre a semente da serpente e sobre a pregação da graça Tommy olhou por mim e disse misericórdia divina ele disse eu creio que nem irei ele disse sim você vai eu disse no dia seguinte o homem recebeu o depósito devolveu disse temos uma orquestra tínhamos reservado e esquecemos e perdemos o documento e vai ceder a orquestra de forma que não poder tê-lo ali fomos ao Town & Country e entramos aquela manhã se encontravam todos ali quando me sentei atrás do púlpito lá esperando depois que haviam tomado café da manhã ali olhei em volta sim tínhamos tomado café da manhã no salão saímos sentamos ali e lá estava a associação ministerial da grande de chicago olhei em volta cada um se apresentou como doutor PH DLL QST e coisa assim e simplesmente me sentei e escutei até todos passarem irmão Charles se levantou ele disse cavaleiros todos conhecem a Hank Carlson perguntei ele todos aqui estão em gravação se querem comprar a gravação aqui está os rapazes já tem disse cavaleiros disse em continuação eles apresentam irmão Branham ele disse vocês podem discordar dele sobre a doutrina mas digo há três dias sentado aqui nesse lugar o homem me disse tudo o que vai acontecer esta manhã tão certo como estou aqui de pé me disse que todos vocês estavam se preparando para perguntar acerca da doutrina e ele me disse que teríamos de cancelar aquele outro lugar e estar aqui e aconteceu exatamente e o doutor Meade é exatamente igual onde ele estaria aqui talvez não estejam de acordo com ele mas digo uma coisa ele é intrépido com o que crê ele disse agora irmão Branham a palavra é sua eu disse antes que comecemos li a porção que lemos esta manhã não fui desobediente a visão celestial disse agora vamos por isto em seu lugar todos vocês falam de ser doutores de vida de me põe aqui sozinho e eu disse se é assim vocês querem me perguntar acerca do batismo em nome de Jesus primeiro começaremos com isso desejo que trago sua bíblia e se coloque aqui do meu lado em tudo quanto tenha ensinado coloque-se aqui do meu lado com a palavra de Deus e digam que não é assim esperei ninguém disse nada eu disse estou pedindo algum de vocês homens que venham e se coloquem aqui do meu lado qual o problema de vocês então vou virar minhas costas se vocês estiverem com medo de ficar aqui não era de mim que estava com medo era o anjo de Deus todo poderoso ele sabiam que ele ele pode dizer eram mais inteligentes do que eu pensei que fossem sabiam melhor sabem que às vezes dessa vez também mas não fizeram qual é o problema se é tão grande e sabem que é tão verdadeiro eu gravei em qualquer lugar estou pronto para falar sobre isso de forma cristã com qualquer irmão e não vou contender com ninguém mas desejo que venham e vocês digam que não é verdade através da palavra não veio por um livro de texto não pelo que o doutor fulano de tal diz ou o santo ciclano eu quero saber o que Deus diz essa é a base quero saber o que é eles não fizeram nada agora vejam quando for tempo para sete vozes então é tempo para sete vozes quando o livro for completo completado e apocalipse desrevelado notem ouçam bem agora não quero segurar por muito tempo sei que estou cansando vocês aqui são vinte para as dez agora atentamente de pé todos mudando de posições agora estarei contente quando a igreja for arrumada para que não tenha de ficar com câimbras podemos ficar o dia todo para pregar agora notem as sete vozes foram trovões explosão Deus ajuda-nos se estou errado perdoa-me senhor estou perguntando para vocês quando essa voz anunciou quando notaram que quando os sete selos que seguiram-se as sete elas da igreja quando foi aberto o primeiro selo aí houve um trovão abriu-se o primeiro selo no livro houve um trovão no primeiro selo fora do livro não se abriria do mesmo modo Deus não muda o seu plano vejamos Apocalipse 6 1 e olhei quando o cordeiro abriu um dos selos eu vi um dos quatro animais dizendo como com uma voz de trovão vem e vê agora agora nunca nunca houve outro trovão e o último selo foi aberto houve um espaço de meia hora no silêncio do céu mas quando foi aberto o primeiro selo houve uma explosão de trovão oh igreja poderia ser isto estamos aí amigos pensem espero que não seja mas e se for que foi essa explosão diante de Deus e desta Bíblia aberta não minto explosão que estremeceu a terra e quando o primeiro selo dos sete que foram abertos na Bíblia surgiu só uma mas uma explosão que sacudiu tudo um trovão e então se os selos que estão do lado de trás fossem abertos não seria também um trovão não sei não poderia dizer houve um trovão o primeiro selo e o selo foi um trovão nesse tempo foi aberta a trombeta e a trombeta foi tocada no Pentecostes não entraremos nisso agora se a visão foi escriturística a visão da qual eu estou falando que vi no sábado passado pela manhã faz agora uma semana se agora lembrem-se aqui se a visão foi escriturística deve ser interpretada pela escritura ou uma continuação da mesma escritura eu só esperei um pouco para que penetre bastante se isto que vi não sei o que foi mas estou morrendo de medo estaremos acabados no final lembrem-se este anjo disse que quando isso acontecesse ele jurou que não haveria mais tempo será que na verdade entendemos isso você diz vem parece como se estivesse irmão ele vem no momento em que não imaginamos você ouvirá pela sua última vez agora está bem claro quando foi aberto o primeiro selo o selo que estava dentro do livro aqueles mistérios que foram proclamados justificação santificação igreja católica romana protestantes quando todas essas coisas batalhas e tal deixaram essas coisas sem explicação o sétimo anjo vem e junta todas elas e as explica estão vendo então ele consuma sete trovões emitem suas vozes e João começou a escrever disse não as escreva mas cela o primeiro selo dos selos no interior do livro foi aberto foi aberto com um trovão se isto é escriturístico só pode ser se qualquer escritura está algo que está para estar na bíblia é como você não pode me dizer que há um purgatório e tal não há escritura na bíblia para isso você não pode me dizer coisas assim como o livro de macabeus que pode ser muito bom este quarto livro de daniel quando um manjo lhe puxou pelo cabelo e o arrastou não existe isso que tenha acontecido na bíblia em que jesus de nazaré fez uma a vizinha de barro e pôs patas e disse a vizinha vou e tolice não há nada na bíblia para sustentar isso então os tradutores deus teve cuidado de que os tradutores nem acrescentassem dogmas e tolices talvez fossem boas pessoas os irmãos macabeus eu não digo que eram boas pessoas mas aquilo não era escriturístico essa é a completa revelação de jesus cristo nada lhe pode ser acrescentado ou tirado e se colocamos isso aí não fica de acordo com o resto da bíblia da escritura há 66 livros nessa bíblia e nenhuma palavra contradiz a outra então se essa é a continuação para o soar dessas últimas trombetas esses últimos trovões que surgiram os mistérios o último selo terá de compete ou melhor se comparar com o resto da escritura e se esses primeiros ali foram abertos com a explosão de trovão também o segundo tem de ser e está sobre a mesma base observe o que acontece se a visão foi escriturística então deve ser interpretada pela escritura ou uma sequência da mesma escritura observe em apocalipse 10 3, 4 7 trovões 7 trovões e notem 13, 4 e então um juramento desse anjo forte que o tempo havia terminado quando esses trovões estão vendo fizeram soar suas vozes então um anjo pensem nisso um anjo vestido numa nuvem com um arco celeste cobrindo sua cabeça ora vocês sabem quem é esse pôs um pé sobre a terra e sobre o mar e levantou sua mão e jurou que esses sete trovões desferissem suas vozes e que o tempo não mais seria isso o ministério dos mistérios e Deus está consumado que são aqueles ministérios surgindo numa humilde igrejinha como a nossa que todo poderoso tem vindo e considerado o baixo estado de seu povo você diz bem eu não creio assim pode que não seja mas se for então o tempo se acabou creio nisso seja sério pode ser mais tarde do que pensamos aquelas estrelas caindo em sua constelação na eternidade aquele anjo vindo e dizendo como João foi enviado para terminar o antigo testamento e manifestar a introdução de Cristo a tua mensagem vai preceder essas coisas que não foram explicadas introduzirá o Messias justamente bem antes da sua vinda a mensagem dos últimos dias notem o anjo forte jurou que o tempo não mais seria agora agora não quero segurá-los por muito tempo apenas pense nisso um minuto agora ouçam esse anjo desceu do céu vejam os outros sete anjos das sete eras eram mensageiros terrenos mas este anjo toda a mensagem está consumada o sétimo anjo vai completar tudo e este anjo veio não para a terra ele é um homem na terra como os mensageiros as eras da igreja isso está consumado mas este anjo traz o próximo anúncio e um anjo significa um mensageiro e ele desce do céu vestido numa coluna de luz uma nuvem com um arco celeste sobre sua cabeça e um arco-íris é um pacto isso é Cristo um pé sobre a terra e um sobre o mar e jurou que o tempo não mais seria onde estamos senhores de que se trata tudo isso estou lhes perguntando os outros anjos foram mensageiros da terra mas este anjo disse ao anjo da igreja da igreja da audicéia o anjo da igreja de éfeso mensageiros da terra estão vendo homens mensageiros profetas e tal para a igreja mas este não veio da terra desceu do céu porque o mistério está todo consumado e sendo o mistério consumado o anjo disse o tempo não mais será e os sete trovões fizeram soar suas vozes e se for algo para nos deixar saber como entrar na fé do arrebatamento é corremos saltamos sobre paredes haverá algo que vai acontecer e estes velhos corpos vis com tendência a se perderem vão ser mudados ó senhor viverei para ver isso estará tão perto que verei esta geração senhores meus irmãos que tempo é este onde nos encontramos olhemos para o relógio para o calendário para ver em que dia estamos vivendo Israel está na Palestina sua terra natal a insígnia a estrela de Davi de seis pontas e dois mil anos atrás em quase dois mil e quinhentos anos a bandeira mais antiga está tremulando Israel está de volta a sua terra natal quando a figueira lançar suas folhas esta geração não morrerá não passará passará até que todas essas coisas se cumpram nações estão se quebrando Israel despertando os sinais que os profetas predisseram os dias os gentios contados carregados de horrores voltai ó dispersos ao teu o dia da redenção está próximo o coração dos homens desfalecendo de temor enchei-vos do espírito vossas lâmpadas claras e prontas olhei para cima a vossa redenção está próxima falsos profetas estão mentindo a verdade de Deus estão negando que Jesus o Cristo é nosso Deus vocês sabem que isso é verdade claro mas caminharemos onde os apóstolos caminharam porque o dia da redenção está perto o coração dos homens desfalecendo de temor enchei-vos do espírito vossas lâmpadas preparadas olhai para cima vossa redenção se aproxima pode estar mais perto do que vocês pensam isso me assustou não tenho feito o suficiente onde estamos tempo não mais será ele anuncia que o tempo está terminado o que acontece o que acontece agora irmãos poderia ser assim pense seriamente se for então a pirâmide é coroada por meio dos sete trovões lembram-se da mensagem da pirâmide é a parte de cima o que isso faz o espírito santo cobre o indivíduo selado quando lhe acrescentamos nossa fé justiça piedade fé e tal continuamos acrescentando até recebermos as sete coisas e a sétima é amor que é Deus assim é como ele faz o indivíduo ele cobre e sela com o espírito santo então se for assim ele tem tido sete eras a igreja tem tido sete mistérios que soaram e pelejaram para fazê-los e agora vem a pedra angular para coroar a igreja irmãos significa isso os trovões senhores e aí onde estamos juni quero pegar o seu sonho vejam junio teve antes esse sonho antes que fosse pregada a mensagem da pirâmide meses antes você diz acerca de um sonho Nabucodonosor teve um sonho que Daniel interpretou e nesse sonho viu o princípio da era gentia e quando terminaria isso foi bem dessa forma nenhum tio falhou notaram a escritura que estava sobre as rochas eu estava interpretando-as para eles estavam alegres esse é o mistério de Deus que por anos não tem sido entendido poderia ser isso então notem de uma maneira misteriosa peguei do ar uma ferramenta aguçada que abriu a parte de cima e dentro havia um granito branco mas não estava interpretado não havia letras eu não interpretei isso Júnior apenas olhei para isso e disse aos irmãos olhem para isso e isso se cumpre esta noite enquanto estavam estudando isso eu fui para o oeste para que? talvez para entender a interpretação do que está escrito em cima disso seria isso? e essas explosões outra manhã que me sacudiram completamente até que me levantei ao raro a altura desse edifício aquela constelação de anjos sete anjos em forma de pirâmide são aqueles trovões que estão vindo? poderá ser tudo isso está interpretado de acordo com o seu sonho está terminado conforme a palavra de Deus o sétimo mensageiro terminará a sétima mensagem consomará então os sete trovões ele viu o topo muita gente nem sabe o que há nos sete selos para serem revelados tenho lido muitos livros de homens sobre a revelação e nunca os ouvi falar disso passam por cima mas foi dito que está aí eu não sei o que é poderia ser isso Deus seja misericordioso para conosco se for isso estamos numa hora uma hora séria agora só um minuto vejam se for assim e o mistério que estava escrito nessas pedras está consumado estou contente de estar numa igreja com gente piedosa a quem Deus pode dar sonhos contente de apresentar estes homens e mulheres que vão à igreja de Júnior essa igreja do irmão Nevo e a ver pessoas nesta congregação e a Bíblia diz nos últimos dias terão sonhos e aqui está e vejam está comparado com a palavra não sabendo nada sobre isso uma explosão surgiu e da eternidade vieram sete anjos eu disse Senhor que tens tu para eu fazer não me foi dito talvez tenha que ir primeiro para encontrar o que é não sei talvez nem seja isso não sei apenas estou dizendo que é isso se for escriturístico parece bem próximo não acham olhem a pedra angular não foi interpretada estão vendo vá ao oeste e volte será isto se estes sete anjos que vieram a mim nesta constelação quando por encontrá-los no dia da ressurreição verão que não minto meu juiz é Deus ou será isto aquele segundo clímax sobre o qual falei o outro dia surgirá algo para a igreja não sei poderia ficar nisso um pouco mas continuarei poderia ser isso o trovão forte ou o sétimo anjo na constelação de sete e constelação do sétimo período a pirâmide formada três de cada lado e um em cima que caíram da eternidade poderia ser esse é o mistério dos trovões que trarão de volta a pedra angular sabem na pirâmide nunca foi posta pedra de coroa a pedra angular ainda está por vir foi rejeitada poderia ser irmãos e irmãs essa é a terceira puxada que ele me disse faz três ou quatro anos a primeira lembram o que aconteceu tentei explicá-la ele me disse não expliques a segunda puxada ele me disse não tente e mesmo assim expliquei lembram todos lembram está gravado então ele disse agora virá uma terceira puxada mas não procure explicá-la estão vendo como eu como eu abordei isso esta noite eu não sei mas sinto obrigado a dizer a minha igreja tire a sua própria conclusão agora será esse o mistério que se abrirá que trará Cristo que trará o poder a igreja vejam já temos cremos em arrependimento em ser batizado em nome de Jesus Cristo cremos em receber o Espírito Santo temos sinais maravilhos milagres falar em línguas e as coisas que tinha a igreja primitiva e francamente mais tem sido feito aqui do que no livro de atos nesse grupinho de gente nosso pequeníssimo ministério e mundialmente mais o que está escrito no livro de atos a mesma classe ressuscitando mortos lembre-se houve só como que três pessoas levantadas dos mortos por Jesus Cristo nós temos cinco com registros médicos obras maiores o que estas fareis sei que a tradução King James diz maiores mas não poderia fazer nada maior senão mais que isso naquele tempo ele estava em pessoa mas agora ele está na igreja completa mais o que estas fareis porque vou para meu pai se esta é a terceira puxada então há um grande ministério mais adiante não sei não poderia dizer não sei olha a terceira puxada vamos ver isso um minuto na visão no primeiro voo eram apenas pequenas aves mensageiras foi quando primeiro começamos cresceu foi de pegar a mão das pessoas e lembram-se que ele me disse se for sincero acontecerá que conhecerá os próprios segredos do coração quanto se lembram desse disso que foi falado a toda a nação e isso aconteceu exatamente então ele disse não tema estarei contigo e foi agora a primeira puxada foram a vizinha aqueles os elas prosseguiram para ganhar tempo encontrar a vinda do senhor a primeira mensagem a segunda vez o segredo do coração ao tomar uma pessoa pela mão e simplesmente ali de pé e dizendo o que tinha a próxima vez revelou seus pecados eles disse o que fazer certo então isso aconteceu perfeitamente tal como Deus disse e vocês são testemunhas como o mundo também é a igreja também quando eu disse vi um anjo e era uma esmeralda de fogo ardente as pessoas riram e disseram Billy volte assim o olho mecânico da câmera o fotografou eu não estava mentindo eu estava dizendo a verdade Deus vindicou eu disse trevas fazem sombras é a morte e lá está na fotografia segundo disse George J. Lacey o olho mecânico desta câmera não fotografia psicologia estão me entendendo notem primeiro voo a mão segundo foi maior mais branco pombas o Espírito Santo revelando segredos do coração e o terceiro voo foram anjos não aves anjos e esse é o tempo do fim é tudo será este o tempo irmãos este é o tempo agora entendam bem não interpretem mal quero lhes perguntar algo vamos voltar só um minuto a igreja sabe que é verdade o mundo científico sabe que é verdade e esta noite aqui há pessoas muitos ainda vivem que estiveram no rio quando aquela voz falou e disse como João foi enviado com uma mensagem para a primeira vinda assim é esta para a segunda mensagem da segunda vinda lembram e se estiver consumado que fez João João foi o que disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é ele a hora chegou meus irmãos eu não digo que haja chegado não sei mas estou lhes perguntando quero que pensem será esta hora quando novamente será eis o cordeiro de Deus ou o tempo de Malaquias quatro para voltar o coração dos filhos a fé de nossos pais seria uma explosão que fará as coisas poderosas que prepararão a igreja que tem estado desfalecida sem poder entender os mistérios de Deus e tal quando virem aquela poderosa explosão tornará seus corações aos pais conforme diz a Bíblia que aconteceria ou foi esta a mensagem passada que deveria fazê-lo eu não sei senhores este é o sinal do fim ou é este o sinal de que já terminou parece muito escriturístico para mim não sei haviam aqueles anjos aconteceu uma explosão como um trovão que sacudiu a terra inteira Deus sabe que fala a verdade lembrem-se algo está para acontecer e não sei o que é mas poderia ser isto o motivo de eu dizer isso preparem-se oremos como orar ocupar nossa posição no exército de seus crentes e nos preparar porque pode ser mais tarde do que achamos vocês me conhecem nunca lhes disse uma mentira que eu saiba conforme Samuel disse tenho-vos dito algo em nome do Senhor que não aconteceu agora eu estou lhes dizendo eu não sei o que é isto não posso dizer o que é não sei mas vou lhes dizer a verdade estou com medo como seu irmão eu tenho estado com medo desde o último sábado pode ser o fim talvez seja o tempo para que o arco-íris mova-se pelo céu e um anúncio dos céus diga o tempo não mais é amigos se for vamos nos preparar para encontrarmos com nosso Deus muito alimento já foi armazenado agora vamos usá-lo fazer uso dele e desta plataforma eu clamo a Deus Senhor se misericordioso para comigo tenho tentado viver da melhor maneira que sei procurado trazer as mensagens da palavra de Deus a melhor forma que posso Deus conhece meu coração mas quando aquela constelação de anjos cobriram aquele terreno eu fiquei paralisado não pude sequer sentir a mim mesmo por um longo tempo senti depois de um longo momento procurando andar pelo quarto e ainda estava totalmente paralisado desde a minha espinha dorsal parte de cima e embaixo do meu pescoço sem tato não tinha tato em minhas mãos estive fora o dia todo no domingo vim aqui para falar tentei sair disso falando na segunda estava ali de novo e aqui está agora não sei não sei senhores sou honesto com vocês como irmãos não sei é o tempo todo mistério consumado terminou o toque será isso realmente aqueles sete trovões para falar algo que o grupo todo tem se congregado para que receba fé de arrebatamento para entrar no arrebatamento quando vier pois seremos mudados rapidamente como anjos no momento num piscar de olhos e seremos arrebatados juntamente com os que dormem para receber o senhor nos ares minha oração é Deus se for não sei senhor só estava dizendo a igreja se for senhor prepara meu coração prepara no senhor porque essa grande hora para que toda a história do tempo que todos os profetas e sábios tenham esperado por esse tempo não sei o que dizer ficaria com medo de dizer não vem senhor sinto-me envergonhado de mim quando olhe vejo o mundo nesta condição eu não tenho feito mais a respeito disso sinto-me envergonhado se houver o amanhã senhor unge meu coração unge-me mais pai para que possa fazer tudo o que puder para trazer outros a ti eu sou o teu sinto-me como Isaías no templo quando viu os anjos de um lado para o outro com asas que cobriam seus rostos asas cobriam seus pés voando santo 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 como foi sacudido aquele profeta jovem começou a envelhecer e quando viu as visões clamou ai de mim pai talvez eu tenha sentido mais ou menos isso quando vi aqueles anjos a outra noite melhor dizendo a outra manhã ai de mim porque sou homem de lábios impuros e habito em meio a um povo impuro pai limpa me e estou aqui senhor envia-me para onde for enquanto neste púlpito aqui tenho estado por 30 anos senhor se houver algo que queiras que eu faça estou aqui pronto senhor mas que eu encontre graça em tua vista rogo humildemente rogo pelo pequeno rebanho sobre o qual espírito santo me constitui o bispo para alimentá-los tenho feito tudo que sei senhor para alimentá-los com o pão da vida como naquela visão anos atrás onde aquela grande cortina estava no oeste um pão da vida o livrinho não fui desobediente a visão celestial e aqui acontece tudo revelado diante do nosso rosto tu és Deus e não outro senão tu senhor recebe-nos perdoa nossos pecados arrependo-me de toda minha incredulidade toda minha iniquidade rogo sobre o altar de Deus enquanto venho esta noite com esta pequena igreja diante de mim pela fé nos movemos deste edifício ao arrebatamento enquanto estamos em lugares celestiais ao redor do trono de Deus nosso coração tem sido muitas vezes estimulado pelas coisas que temos visto pelos mistérios que tens revelado senhor mas esta noite eu sou esgotado ai de mim e como quando Jacob viu aqueles anjos descendo da escadaria voltando e disse este é um lugar terrível senão a casa de Deus ali Betel foi estabelecida pessoas não entendem Deus acham que isto seria prazeroso mas Deus como é cansativo terrível um ser humano vir a presença do grande e poderoso ser do céu rogo por perdão para minha pequena igreja aqui que me enviasse dirigir e guiar senhor abençoa-os fiz de acordo com as visões e sonhos que disseram no melhor do meu entendimento tenho armazenado todo o alimento para eles até que eu saiba senhor seja o que for tem misericórdia perdoa-nos e que sejamos tuas testemunhas enquanto estivermos na terra então quando a vida terminar recebe-nos em teu reino porque pedimos em nome de Jesus amém cada um de vocês limpe o seu coração lance tudo de lado cada peso mantenha fora do seu caminho não deixe que nada deixe com medo não há nada para temer se Jesus vier é o momento pelo qual o mundo completo tem gemido e tem clamado se houver algo surgindo agora quanto a uma nova vinda uma nova vinda de um dom ou algo assim será maravilhoso se for tempo da vinda a revelação dos sete trovões será revelada a igreja como será não sei apenas eu declarei o que vi que ocasião é um pensamento sério e solene e se for tempo de eu partir senhor sou teu quando terminares tem senhor jesus seja o que for o tempo sou dele não digo que desejo partir não tenho uma família para criar tenho de pregar o evangelho mas é conforme a vontade dele não minha é a vontade dele eu não sei só estou dizendo isso seja o que for Deus fará acontecer mas digo-lhes o que vi e o que aconteceu o que significa não sei mas senhores poderia este ser o fim as pessoas que estão presentes agora não é estranho que não foram sete pessoas não é estranho que seis seguiram em linha e imediatamente essa visão as pessoas estão aqui irmão Jackson foi um irmão Parnell outro irmão Collins outra irmão Steph outra irmão Roberson outro irmão Biller outro e o Pai Celestial sabe que não havia mais ninguém quanto a isso no final do sétimo que foi a irmã Steph logo apareceu a visão estão vendo estão vendo porque vou partir estão vendo porque tenho de ir devo fazer isso amigos não olhem para mim eu sou o irmão de vocês não deem atenção a mim porque sou apenas um mortal tenho de morrer como qualquer outro não escutem a mim mas ouçam a que digo o que eu tenho dito é a mensagem mantenham seus olhos não no mensageiro mas na mensagem é para isso que devem olhar e Deus nos ajude é a minha oração eu não queria vir dizer lhes isto mas não eu não seguraria nada de vocês agora que eu saiba deixem-me dizer que eu saiba estarei indo embora nos próximos dois ou três dias quarta-feira de manhã para Tucson não vou para Tucson para pregar não vou lá para pregar vou a Tucson para colocar a minha família na escola e logo caminhar irei para Phoenix para alguns cultos provavelmente serão pequenas mensagens por ali creio que querem que pregue uma noite na convenção não disseram nada vejam isso não parece muito bom para mim também tem a palavra assim diz o senhor para o irmão Shakira não sei o que ele fará mas tem a palavra para dizer não sei o que ele fará é com ele notaram a última voz não devia ser uma organização mas declararam seu credo uma organização então eu me fui estou fora dos tais agora supostamente o irmão Arganbrite e o irmão Rowe um diplomata de Washington sobre seis presidentes tinha que estar na África o irmão Rowe o irmão Arganbrite eu iremos a África logo em seguida para alguns cultos lá na África do Sul em Tanganyika e com o irmão Bosé continuando provavelmente através da Áustria e por esse caminho se o senhor não fizer algo diferente mas antes de que eu vá voltarei então quando voltar dali se Deus não me falar de alguma forma pegarei a minha família e iremos para perto de Anchorage no Alasca isso é sul-oeste será no noroeste ficarei lá durante o verão quando o Intuxum é tão quente que queima a pele não creio que possam suportar ficarão tristes com falta daqui não venderemos a casa ficaremos com a mobília ali mesmo não sei o que fazer então quando terminar o verão permitindo Deus quero ir do Alasca e descer para Denver oeste central sudoeste noroeste oeste central clamando ó senhor que queres que eu faça enquanto isso que eu saiba toda a mensagem que pregar será aqui neste tabernáculo mesmo é onde estarão as gravações é aqui onde está o escritório principal não pretendo ficar com minha família no oeste buscarei até que eu entenda o que Deus quer que eu faça se neste ano isso não ficar resolvido então no próximo caminharei para o deserto sem água e alimento esperarei até que ele me chame não posso prosseguir assim tem de se desesperar tem de se chegar ao ponto que deseja saber a vontade de Deus estou me submetendo por causa dessa visão voltando como mencionário e evangelista até que venha ser chamado lembram-se no princípio quando coloquei a pedra fundamental faça a obra de evangelista e não disse que era um evangelista eu era um evangelista mas que fizesse a obra de um evangelista até que chegasse o momento para outra coisa mudança de obra poderia ser algo diferente não sei o amam estejam bem certos disso os que amam o Senhor os que esperam no Senhor renovarão suas forças voarão com asas como águias correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão ensina-me Senhor ensina-me a esperar Senhor eu amo e sei que também vocês o amam agora amanhã à noite creio que deixei tudo isso bem claro tão claro quanto sei fazê-lo é o que sei é o que eu sei para dizer se me for revelado algo logo lhes direi sei que estão interessados em saber não sei o que quis dizer não sei para onde vou não sei o que acontecerá a única coisa que sei é que vou pela graça de Deus então ele me dirá quando chegar lá mas a minha parte agora é ir talvez não estarei lá duas semanas até que esteja em algum outro lugar e talvez volte isso mesmo não sei mas aquela visão estava com minha esposa e meus filhos e eu estava numa carroça e quando entrei eu estava em minha perua é assim que iremos embora dentro de uns dias não sabendo para onde vamos nem sabendo o que faremos quando chegarmos lá apenas estamos indo Deus é estranho para nós porque seus caminhos são além do nosso entendimento ele quer obediência onde vai não importa continue senhor o que quer que eu faça não se preocupe segue-me apenas ande então aqui vou em nome de Jesus Cristo eu o amo eu o amo porque ele primeiro me amou e cumprou-me a salvação no madeiro do calvário eu ele é a minha vida eu tudo pelo que tenho vivido e cumprou-me a salvação no madeiro no madeiro do calvário senhores o tempo é este mesmo eu v eu 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 Enquanto cantamos de novo, aperte a mão de alguém ao seu lado e diga, Irmão, Irmã, ore por mim, orarei por você. E comprou-me a salvação, ore por mim, ore por mim. Madeiro do Calvário, pois eu o amo. Levantemos a mão a ele, eu o amo, porque ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Sim, eu de todo o coração. Eu não sei o que eu estou fazendo com a salvação. A salvação no Calvário.